Como é que é que não? Nossa, mas quanto tempo de conteúdo de Arjônio 2 então Agora, nessa live que eles fizeram aí Um monte né? Vou olhar o Hayat, a gente vai explicando Fica safe, fica safe Não dá, não dá, o load já era, o load já era, vambora, vambora Taque a Ed, vambora, vambora É um time T rapaziada Um Dois Mas hoje, se eu focar na Play eu consigo viver Sabe, a partir de 2022, se eu focar Não, viver de campeonato não Mas eu vou faltar trabalho Ta ligado? Minha Nossa Senhora, por que tu não quer saber o sato que eu vim nesse carro, hein Júnior? Botou pelado, ta aqui Botou pelado É rapaziada, a Dandão ta aqui Realizando um, né, ô cara Pra quem me acompanha, sabe Hoje eu tive a melhor notícia de todas Mas o camarada daquele nosso amigo Barrava um terceiro sonoro Não podia, cara, barra Caralho Caralho Eu nomei esse que sei, cara As fintas armas tardam num bergueram, cara Subiu que o Eu vou te mudar o nome também, eu saio aqui Rápido, que agora É isso aí, entendeu? Não, doente mesmo Não, doente é tu da mãe, entendeu? Embaixo de mim, abaixo de mim Na porta Ok Hora do chão, porra Não, não, finaliza, não, não Porra, pelo amor Não, doente é Porque essa Lá embaixo, outra Que aqui Não, doente é 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 Ah, eu vou te matar dentro do teu, Rápido Peraí, vem cá Olha a mago E a gira, ta que na minha mano Não, doente é Tá na íntima, eu tô Ah, eu vou te matar Tem 100 pessoas no íntimo Ai, eu vou te matar Ai, eu vou te matar Ai, eu vou te matar É 100 reais Ai, eu vi não te tenho Ele é nada Ele é nada Nada de você na direita, velho Não sei se ele tá ai Pula aí, pula aí Dereza Eita, eita, que tarde Então deu tempo O dia táIS aqui o 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 ver como é que tá sendo o jogo. Muita gente disse que mudou muita coisa. Não vai ter slide cancel. Não tem vant. Diz que o jogo tá parecendo um PUBG. Vamos ver o que vai rolar aqui, rapaziada. Vamos que vamos, né? Então vamos lá. A gente vai olhar a reprise aqui do Brabo, do Hayashi. Hayashi, Brabo. Ficou top. Boa. Vamos ver aqui o que eles... E aí vamos startar aqui. Vamos passar pra frente. Não vamos perder tempo. Quer ver a gameplay, né? Ó. Vamos lá. Isso aqui é Warzone 2, né? Bora. Isso aqui é Warzone 2, é isso? Ó, não é no avião. Tecnicamente, isso aqui já é o mapa do Warzone. Tá, isso aqui, ó. Tecnicamente, é o mapa do Warzone 2. Vou pegar o barco. Foda-se. Ó, tem barco. Ficou meio que um BF, né? Ó, os caras já estão indo ali. Eu monto terrestre, Cê. Isso é o monto terrestre, né? Tá. O que é o monto terrestre, Cleo? É o... Guerra terrestre. Então, é só a parte antes de começar o Warzone. Isso aí não é o Warzone, tá? Tá, mas vai voltar depois? Ou não? Mãe vai vir, tem que botar mãe pra lá e vai pra vender. Então, vamos, vamos, vamos. Tá, vamos lá. Ele morreu aqui. Aham, aham. Vamos indo. Não, aqui não. É do avião. Vai ter avião? Vou pular, Cleo. Vai, vai ter avião. Tá, então vamos ver aqui. Esse aqui é o renderrestre, não vou passar. Uhum. Acho que é aí, né? Acho que é aí. Tu viu? Vamos ver. Aí, aí, aí. Vou voltar. Aqui, não. Vamos pra frente, então. Vamos ver aqui, rapaziada. Então, vamos ver aqui. Só vamos. Só vamos, hein, rapaziada. Let's go. Let's go, Hayashi. Boca do... E aí a gente vacilou, velho. Vacilou não, né? A gente tava aprendendo. Foi literalmente a primeira partida. Agora eu tô com uns aleatórios aqui. A chance de... Vamos ver. A melhor é muito... Mais baixa, né? Mas, ó, esse é o mapa. Esse é o mapa inteiro. Vamos ver. Tem uma dinâmica a mais aí, né, Cleo? Parece de... Parece lá no Iraque, né, Cleo? Não é. Parece que é a guerra no Iraque, Sandrock. Tu acha? Mais ou menos, né? Ó, aparentemente... Aparentemente... Tem morro. Pouco, muito pouco. Só ali o centralizado. Só aqui que tem morro. Só aqui. Só aqui, aham. Aqui tá aparecendo o pique, ó. Ó, já tem um... Tem, só aí. Uhum. Uhum. Dá pra te atirar? Dá pra te atirar subindo a corda? A animação inicial é mais rápida que o Morse. Não sabe. Uhum. E o slide cancel e diz que não tem mais, né, rapaziada? Diz que o... Os árbitros estão com bastante recolhe. Claro, os árbitros não estão ocupados aqui nem nada, né? O som do jogo pra vocês ou tá de boa? Quando eu atiro assim, ó. Porque pra mim tá alto pra caralho. Ah, cara, eu tenho que ir. Tá de boa? Fechou. É, eu não quero abaixar demais igual eu abaixei no multiplayer. Porque aqui ouvir os passos pode ser importante. Tá, vamos lá, então. Tá enchendo a sala. Tem um caminhãozão aqui atrás, vagabundo. Vamos ver aqui. O jogo tá parece meio parado, né? Parece que o jogo tá... Boneco, ó. Esse é o slide, rapaziada. Se quiser ficar slidando, é esse aqui que você vai fazer, ó. Ó, o slide é isso aí, ó. Ah, tem que deu ali, ó. Conseguiu. Esse é o novo caminhão. Quando será que vem a skin de Otaku? Ó o caminhão, ó o caminhão. Da hora, hein? Olha, caralho, vagabundo. Ó o caminhão novo aí, bora. Não, mas tem vante, Cleo. Ó, eu vou ir na tela lá, ó, Cleo. Vou sair pro telhado. E daqui, ó, já tô deitado. Se eu quiser, eu volto. O que é que tem a animação? Você não simplesmente teleporta pra dentro ou pra fora. Ô, Cleo, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Não, tem vante vante. Ó, tem sim, ó. A tela ali, ó. A tela, o vante lá pegando, ó. No aquecimento, ó. Olha lá, vai ter vante sim, cara. Mas até que vira bem. Não tem, mano. Eles estavam com 30 mil, não tinha vante. Tá, mas tá me entendendo. Será que eles vão botar, cara? Olha só, lá na tela, o vante lá, ó, pingando, ó. Tá vendo o vante? Na esquerda, ali em cima, quando o Hayashi tá... Sei lá, durante as play, eu nunca vi os avante. Nenhuma, todas que eu olhei. Ó o mapa. Vamos ver aqui o que vai rolar aqui agora. Rapaziada, eu não like, não deixar o like é corno. No brinque, você aí, Rodolfo. Bora, rapaziada. Ah, mas isso aí é aquecimento, mano. É, isso aí é aquecimento. Mas vante naquecimento tem, mano. Não, mas tá me entendendo. Quando eu ver, vai ter no jogo também, cara. Relaxa. Então, olha aí. Não, não, agora não, mas... É pra ser a nova downtime. Não, pode ser futuramente sim, né? Sim, sim. Enquanto eu não vi, né? Não, é aqui não. É lá na frente. Ah, não, é lá mesmo, é exato. Acho que só se eles colocarem o vante já vai melhorar bastante. Claro, claro. O mapa é bonito, hein, rapaziada? É estilo... É bem menos prédio que Verdans. É bem menos prédio. E o prédio alto, grande. O bom no mapa é que ele é mais horizontal e tem bastante governando. Aham. O mapa, gostaram do mapa? Tem aquele lá. Aquela torre ali, talvez... Aham. Ó as casas aí. Vante limitado... É. Ah, tem vante sim. Estou nem conseguindo comprar, só que a loja já estava ilimitada, Cleo. Ó um ponto de gasolina, por quê? Vai ter que botar gasolina nos carros? Tem. Meio. É, o FPS, assim, não tá o ideal. Mas assim, a gente tá com o jogo quase tudo no Ultra, né? Eles pediram pra colocar. E aí eu fiquei com medo de mudar e aí bugar, né? Muito morro. Vamos ver aqui. Caraca, vou te limitar por longe. É, pode te dar, olha. Ó o avião. Vai bem, bem, um zunzão aí, ó e pá. É, o FPS tá bem baixo, mas eles estão no Ultra lá, rapaziada. Dê no like, deixa o like acordo. Eita. Uhum. Ó, pularam, despularam, despularam. Só tem esse lugar no meio do mapa que é morro, né? É mais alto sim. É, mas eles estão indo em outro lugar, cara. Eles estão indo em outro lugar, é brincadeira? É, brincadeira. O nome é muito mais horizontal. É, muito, muito, não sei. Ah, é aqui, tá. Eu vou ficar com eles, tá ligado? É mais safe. É, é isso aí. Uhum. Ó as placas, não é no chão, é nos coisinhas, ó. Legal, ó, rapaziada. Cara, que chatice. Tá diferente, rapaziada. É, o slide cancel não tem, rapaziada. Eu não sei como é que é asfite, como é que tá asfite, Cleo? Asfite tá... Tá embaçado? Cara, tá com o TTK, tá alto. TTK tá alto, quer dizer que mata rápido, tá? Então... Só que é o seguinte, ó, tem um negócio de placa ali. Tu tá vendo que tá com duas placas? Aham, aonde? Três placas ali, na esquerda de baixo? Tá com duas. Aham, aham. Então pra ti ter três placas, tu tem que achar um bolsão. Ah, legal, entendi. Então, eu acredito que se tu tiver duas placas, tu vai ter o TTK antigo, que é 250 de vida. Tem bot? Tem bot, você colocar no bot, por causa, pra completar os... Ah, tá, aham. Pra você poder fazer, tá ligado? Ó, a pistolinha. Eu acho que com as três placas, com o TTK, com a vida... Tu viu? Agora as coisas são em cima do... Nossa, mas não é que nem o outro cheio de loot, né? O outro, lembra? Já luteava, luteava. Parece que a de grana tá ruim também. Ó, tu tem que abrir a caixa e pegar, ó. Não, não... Sei lá, eu preferi o outro modo de cair no chão aí. Tá? Olha a diferença. Tem um lado positivo e um lado negativo. O quê? O lado negativo é que tu tem que clicar. Mas o lado positivo é que se o cara já tá de arma, o cara já tá com placa, ou o cara já tá com munição, vai ficar ali. Não, entendi. O cara já tá com uma arma boa, ele não vai pegar quase nada. Então, nem nas caixas abertas terão coisas. Entendi. Entendeu? É, ó, pelo visto, pelo visto, não. Claro, o dinheiro não vai ter, mas... Realmente tem. As outras coisas podem ter placa, pode ter máscara, pode ter tudo. Entendi. A caixa não vai estar aberta, ó. A caixa vai estar aberta, mas vai ter coisa, entendeu? Bota espalhados pelo mapa, né? Bora, Bill! Nossa, o nosso teammate já foi lá na PQP, velho. Não, os bots aqui é só pra completar aqui. Mas a movimentação, o cara parece um... Ó, o Hayat parece um robô, né? Horrível, né? Parece que ele é um... Não tem mais slide cancel, rapaziada. Não, não... O slide não... O jogo vai ser mais ou menos assim, ó. Estilo... Esse jogo aqui, quando vê, vai ser mais competitivo, Cleo. Com questão de competitivo, sim. Com questão de competitivo, sim. Ó, vocês podem ver também, não tem tanto mato, né? Não tem tanto mato. Ô, cara, é diferente, ó. Tem um pouco mais, mas eu digo assim, não é aquele mato... É diferente, ó. Que você não vê absolutamente nada. É. Tipo, como o chão é mais... Ô, cara, como parece aquele jogo que o Felipe falou que jogava lá nas antigas. E aí, Klesley? Sim, falou... O pior é que vai ser mesmo. Dendo like, rapaziada. O que que tá acontecendo aqui? Como que tá com a corrida automática daí? Tem uns dois. Tem corrida tática, corrida tática automática. Esse aí tá só com corrida tática. Ele não tá com a corrida tática automática, tá vendo? Não, aquele que bota a arminha pra cima. Tem corrida tática automática. Agora tem uma recolha, ó. Vamos ver. Peringando, normal, revivendo, mesma coisa. Ó, agora é uma barrinha, não é uma bolinha enchendo, ó. Vamos ver aqui. Pouca arma no chão, pouco loot. Mudar o jogo completo também, né, Fabrício? Aquele bagulho é aquela... Frenética, aquela coisa aí, Brawl. Esse sniper não tem nenhuma... Nenhum atétimo. Opa. Ó, ele tá só com duas placas. Foi como o Cleo falou. Vai ser o jogo mais cravado, né? Hum... Vamos aí. Vai ser confuso. Vai ser o jogo mais cravado, rapaziada. Vai ficar... Caramba, como é que o cara matou ele rápido. Nossa, muito rápido. O cara deletou ele, rapaziada. Porque o cara matou meu teammate. Foi ver que a mina nem grudou do cara. Mano, é muito barulhento. Eu acho que tá... Não, não, vai apavorar. Por que que eu tô ouvindo um helicóptero? Bora. Mano, como é que tu sabe aquele esquema aí que me passou agora? Porque... Ah, depois de conta, né, lá. Depois de fala. Mas aí é certo, aham. Tô te falando. É, mas... Bem que tu falou, né? Rapaziada, dê no like. Outra coisa, rapaziada. Vai geral no ícone da estrela embaixo. E vai ver... E vai abrir essa aba aqui, ó, rapaziada. Vai abrir essa aba aqui, ó. E vê se não tem as cenas gratas, ó. Abre essa aba. Vai abrir... Vai embaixo no ícone da estrela. E vai abrir essa aba e vê se não tem cenas gratas pra mandar pro Dandão aí. Você só consegue ter o terceiro colete se você achar o coletão. Ó, viu o que o Hayashi falou? Só consegue o terceiro colete se tu achar o coletão. Ó o Gulag aí, ó. Vamos ver. Olha aí, ó. Vai na porrada. Ah, tu pega as armas no chão aí, ó. Ó. Ó, tu... E a doida que... Matou. Boa! Valeu, Leandro! Obrigado pela 75. Ah, eu meti o pé. Eu tava no teu Gulag? Falaram que eu tava, eu nem vi. Valeu, rapaziada! Boa, Junior! E aí, meu querido Luciano? Ó que massa a parte da cidade ali, ó. Bora, rapaziada! Safe Cracker. Que porra é essa? Ah, isso é contrato. Uhum. Boa! Tá fazendo um bico, Leandro? Só um pouquinho. Alguma coisa eu fiz errada aqui. 24 anos, meu. Só um pouquinho. Ué? Do lado ficou baixinho, vou ter o volume, Cleandro. Muito baixinho. Ah, tá, tá bem baixinho. Ah, deixa eu aumentar aqui, então. Isso é uma coisa que todo Battle Royale erra. Vamos ver. Olha aí, Cleandro. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Ô, Caio! Obrigado pela 75! Tamo junto, Caio. Caralho, então olha isso, chat. Dá pra você levar... Hum. Uma segunda melhoria de campo na sua backpack, tá ligado? Uhum. Peguei o contrato. O que eu tenho que fazer? É... Bridge Lock and Security Saves. Tá. É, ó. É exato. É o novo... Quando vai ser aquele chute... Boa, tem que marcar, né, Luciano. Valeu, Arthur. Obrigado pelas inserências também, mano. Ó o dinheiro, ó. Tá ouvindo, Cleo? Tô. Tá bem baixinho de chamar, não tá? Que tô falando. Fala aí. Alô, alô. Vou botar no maço. Fala agora. Vai rolar aquele bagulho. Valeu, Arthur. 5 estrelas. Os caras correndo, parece que eles estão... Obrigado, Arthur. Né, Cleo? Parece que o cara tá correndo. Parece que o cara é um botzão correndo, né? Sim. Nada a ver com o Warzone. Ó, o sistema de placa já tá igual, tava no Warzone. É como se fosse o começo de tudo, né, mano? Ele ri lá... Exatamente onde você passou. Gente, olha os vídeos antigos lá dos caras, era assim, né? Dá pra comprar o... Dá pra comprar o teammate, cara. Tu viu o bagulho do colete? Não é mais que nem antes, dá todos os coletes. Salve, tchuchu! Vou tentar comprar ele aqui. Isso aqui é a loja? Não, isso aqui é outra coisa. Vamos ver a loja ali? Não, o que que é isso? Não faz nada. Salve! O que tu tá achando do jogo? Uma bosta. Com todo respeito. Só não quero morrer, tenho que viver sem medo. Ô, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Hum. Como é que tu tá, Gabrielzão? Obrigado pelas 15, hein, mano? Vala 18. Rapaziada, já já vou contar uma novidade. Eita. Quebrou o volete, derrubou. Ah, não! Tomei uma snipada. Olha, o cara tá em cima de mim. Caralho, filho da puta. Vem, tem mente. Não me mata, não. Na moral, me deixa vivo. Não, me deixa vivo. Sai fora. Ficou meio PUBG, sim. Vai tomar no cu, cara. É do time do funk, chat. É. Porque uma bosta, cara. É que, na verdade, me falei mal. É que ficou... É que ficou um jogo... É que tudo que é novidade, o cara acha ruim. O cara é estranho, né? Nossa, e olha aí, ó. A câmera do spec do Warzone é essa do ombro, chat. Aham. Ninguém gostou? É, tá estranho, né, cara? É a mobilidade do boneco e do jeito dele correr, né? Não tem mais ensaboamento, não tem mais aquele... Sabe? Eu imagino que eventualmente eles vão botar... Tipo, é da hora. Mas eu imagino que eventualmente eles vão colocar... A opção de... Você escolher se você quer essa ou se você quer o spec normal, tá ligado? Dá pra nadar, Cleo, bonequinho? Vê se o nosso Aziz serve e aí consegue... Salvar, né? Ficou salvo. O gráfico de CSGO... Não, o gráfico tá tudo certo. O gráfico tá bonito. Só que, ó o boneco correndo, parece que tá jogando aquele... Começando aquele jogo, Cleo. Mais realista lá. Como é que é o nome, rapaziada? Como é que é o nome? Sim, Nando, isso aí é todo o porte realista, né? Que eles fizeram. Aham. Eles fizeram toda a movimentação, eles fizeram de acordo com pessoas. Como é que é o nome, rapaziada? Aquele jogo lá que é mais realista? Tarkov. É o MW, vou melhor, né? Não, não, tá legal, rapaziada. Não dá pra reclamar, não. Tem gente aí, ele vai morrer. Tira bem, tirou bem, tirou bem. Ó, boneco, essa câmera tá porque o Hayat tá morto. É a observação, entendeu? Tem gente que não saber quantos skills ele tá, né? Não tem essas informações. Ó a mina aí, ó. Bato, louco. Jogou muito. Tô doido, meteu o dropshotzão. E matou, vagabundo. Eu acho que a Balsimberia mais ajudou ele do que atrapalhou. Acho que deu dano no cara. Gode demais. Se ele lutear, se ele lutear esses malucos, talvez... É, ele ficou mais realista, né, rapaziada? Ficou mais isso. Pô, mas ele não tá luteando. Ele tá indo onde, cara? Ele vai na loja sem a grana, não vai... Nossa. Gode demais. É, ele foi na loja e lutei a grana. Agora ele vai pegar. Ah, tomara que ele reviva eu. Ah, mas esse cara acabou de reviver alguém, então ele tá sem grana. Ele tem que voltar lá nos outros. Ó a Play, de botar a Play diferente, né? Tem dinheirinho ali, mas ainda não dá. Ele tinha que voltar nos outros, cara. Que jogo é esse? Warzone 2? Warzone 2? MW2, rapaziada. Não, esse aqui é Warzone 2. Não é MW2, não. Isso é Warzone 2? Aham. Parkour, pelo visto, não vai ter, né, Cleo? Deve ter dinheiro aí em volta. Um outro lugar, sim. Ó o bolsão. Ah, ali ó, vocês viram? Ah, ali ó, vocês viram? Ah, ali ó, tripleto armor vestes. Vocês viram, 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 viram. Não vai jogar, não. Isso aqui não dá pra jogar, não, rapaziada. Isso aqui foi só pra assistir mesmo. Essas caixinhas aí, tipo, vem grana, mas eu já percebi que a caixa registradora vem muita grana. É, a caixa registradora. A gente sabe que tem como lutear a caixa registradora. Mas isso aqui é foda, ele vai ficar demorando. E aí vai ficar sem loja pra comprar nós. Ok, meu. Ó, tem cara. Ele tinha que ter luteado os primeiros caras. Ele simplesmente esqueceu, tá ligado? O cara joga bem. Ele tá com aquela... Ele tá com aquela SMGzinha. Hum... Ah, ó, se eu clico, chat, aparece ali em cima as informações, ó. Tá vendo? Esse maluco aqui tá com cinco kills. Bora, vai jogar. Vai ter play hoje, vai. Já, já. Rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão aí, o Nandão tá fazendo um... O Nandão tá fazendo uma ação entre amigos, rapaziada. De um play 5, tá? Quem quiser ajudar o Nandão. Aqui, ó, rapaziada. Já foi 454 números, tá? Falta só 246. É de um play 5 ou 13 e meio no Pix, tá? Quem quiser ajudar o Nandão aí, Nandão, agradece. Tá, vamos, vamos pular aqui pra o hatch aí. Mas tá estranho mesmo. Lembrando, se quiser a última play, eles ganham, tá? Então tá, vamos botar o último. Não, vamos... Infelizmente, adoraria ganhar uma cadeira dessa. Ó. Vamos lá, ele tá na aquecimento outro aqui. Não, a cadeira não é nossa não, gente. Vai que tudo fica aqui. Infelizmente, adoraria ganhar uma cadeira dessa. Mas não, claro. Ficou sem movimentação dos bonecos, sem slide, né? Ficou. Então, mas como é que faz pra ele correr rápido? Ele não correr rápido nunca daí? Só isso aí? É esse broken magic? Não, tem. Tem como dar correr de coisa táctica. Eu não sei como ele não tá usando. Vai começar. Tem a mãozinha pra cima, sim. Let us go, let us go. Cara, na próxima a gente tenta fazer uma party. Vamos ver se a gente consegue. É, esse aqui é o beta, né? Será que muda muito, Cleo, pro jogo quando lançar? Pode mudar alguma coisa. Não é, não é, não é, não é, não é revolucionário. Não é nada, é muito mais que isso aí, né? Não é, não é, não é, não é, não é muito... Não, pode implementar alguma coisa. Minha slide cancel que tu falou ali foi... Eles abriram uma enquete na comunidade. Como é que é, Cleo? Sobre o slide cancel, já foi aberto uma enquete pra comunidade. O que daí? Eu não sei ainda, tá ligado? Eu não cheguei a ver como é que tá... Eu tá raiado. Foi aberto. E aí, Baru? Quem que achou do mundo vai raipar? Vai. No começo, vai. Depois, quando vê, não. Mas no começo, vai estourar. Tá, vamos lá, chat. Onde a gente vai? O que é que você dá de lá de cancelar, rapaziada? Tem que ter ou não tem que ter? Eu acho que tem que ter. O que fez o arzônio ser o arzônio, né? Mano, os caras simplesmente pula, velho. Cara, eu, sincero, vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião não precisa ter. Bate não, por quê? Por quê? A primeira coisa que é o seguinte, ó. O slide cancel, dado pra um jogador... Partido, eu suposto que a maioria dos jogadores são casuais. Tá. Então, o slide cancel é usado pra essa população, é, tipo assim, é... É só fazer poder. É, não, tipo, não tem grandes... Grandes vantagens, tipo assim, é ok, tipo, rei e tal. Mas o problema todo é o slide cancel, porque é muito, porque é um cara pro player. Obrigado. Que tu consegue dar o slide cancel, consegue resetar, consegue usar seringa. Então, isso acaba sendo uma arma muito forte, tá ligado? Sim. Então, como eles querem, tipo assim, trazer... Digo assim, parear os jogos... Aham, aham. Não, mas de pau vai pra gameplay. Tu acha que tu ficou meio cansado, assim, a gameplay? Vai... Não vai ter mais aqueles caras rápidos, não vai ter mais aqueles caras desabuados, não vai ter aquela movimentação legal de tu assistir. Não vai, é isso aí, ó. Ah, mano, mas sei lá, né, mano? Tipo... Vai ter um jogo mais... Se fosse por causa disso, todo mundo... Todo mundo... Todo mundo olharia o Tudiboy Online, né? Não, mas tu entendeu o que ele quer dizer, né? Vai ter que não ter mais caras com jogo de guerra, isso aí. Já não tá mais um jogo... Já não tá mais um jogo, que nem tu falou, mais, ó, mirado, ó, pá... Não é aquele jogo, pá, pula ali na janela, vai, mata o cara, pá, vem o outro, pá, não sei o quê. Então, o jogo mais travado, né? É mais cadencial, hein? Ó, vai ter um jogo mais... Caralho, não dá pra correr eu passando placa, cara. É o PINAS aí. Talvez, pra se olhar, não seja um jogo tão agradável. É. Mas, em questão de jogabilidade, é o que atrai a galera pra jogar, tá ligado? Pois é. Tem um filho da puta lá na água... Tem um filho da puta lá na água, marcando o barco, igual um idiota... É, tá chato de assistir, né, Luan? Não, não faz nada. Mano, esse barulho de quando entra no blog tá muito alto, velho. Ah, pega o jeito? É, a parte de competição vai ser mais competitiva. Esse jogo vai ser mais competitivo, pode ter certeza. Ah, pra mim é indiferente. Eu jogo qualquer coisa, mas qualquer... Vai ter cara que vai chorar aí, cara. Aqueles caras que vocês conhecem aí, renovados no cenário, que eu não vou falar o nome, com aquelas gameplay... Ahn... De encher os olhos aí, esses caras aí já eram, entendeu? Não te digo, já era. Deus o livre, né? Porque esses caras são um mito, mas... Não vão ser mais nada de... São quantos bots tem? É, mas se não é, mano... Vão ser só os caras com a mira grudada, tá ligado? É, mano... Eu vou te falar, rapaziada. Eu num jogo desse aí... E eu posso voltar a jogar no mouse do teclado, se não tiverem assistindo, cara. Só lamento, rapaziada. Eu não morro mais. E a minha mira... Ô... Né? Com todo respeito. Esse grandão é o bot. Então tem tipo um botzão e dois players. Não, mano. A decepção vai ser pros pro players. Ah, e é o bot que tem a chave. Eu acho que pra humanidade vai ser muito bom. Entendi. Então é isso. Se matar o bot, você pega a chave e vaza. O Goulart ficou legal, né? Interessante até. Mas uma vez que eu tenho a chave, eu posso sair por qualquer portão. Será ou tem que ser o portão da base do nível? Boa. Vamos ver. Hayaki tá no Goulart, ó. O jogo tá bonito, né, rapaziada? Pelo visto o bot spawn em lugar aleatório, tá ligado? É que vai ser um jogo mais de paciência e é uma coisa que eu não tenho muito, né? Valeu. Nunca perdi o Goulart do Warzone 2, hein? Vou ver. Ó, tem barco, ó. Segura aí que a gente vai fazer uma party, na moral. Não aguento mais jogar com esses bosta. Só morrer aqui. Eu só sei que eu tô o cara mais... Ah, vou falar outra novidade pra vocês, então, já que a rapaziada tá perguntando, né? Esse cara quer muito usar o bote, cara. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, né, rapaziada? Uma notícia aí muito importante que eu tenho que dar pra vocês, né? Uma notícia aí que... Acabei de saber hoje, tá, rapaziada? Que... Vamos... Que renovamos o contrato, tá? Mais um ano aqui no Facebook. Graças a Deus, tudo certo. Tava meio, né? Com aquela expectativa... Vá, não sei se renovo, né? Porque a gente... Né? E mais graças a Deus, renovamos mais um ano aí. E agora o Robson tem que dar uma pegada mexibata. Então pega, Robson. Fala, Robson! Valeu, Cleo. Obrigado aí pelo amor. Até amanhã. Boa! Obrigado, Robson! Robson! Diz um número de 0 a 10 aí. Obrigado pelo apoiador que eu vou botar dentro da tua roda. O silicone vem, não. Ó! Ele vai pegar o bolsão... E vai botar e botar o colete em 3, ó. Bah, da orça aí. Entendi. Bora! Diz um número de 0 a 10 aí, Robson. Boa! É isso aí, vai ser isso aí, isso aí, isso aí, Rafa. Todo mundo é isso aí. Bora! 7, Robson! Bora, Robson! Seguinte, ó, Robson. Se essa parte vermelha cair aqui, ó. Tu ganha um passo para a rifa do PS5. Bora! Quantas vezes falou? 7. Boa sorte, Robson! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bora, Robson! Bora, bebê! Ai, Robson. Não foi dessa vez, tá, Robson? Mas se tu quiser participar, digita a exclamação ZAP, tá, Robson? É um... É um... Né? É um... Como é que é? Eu não quero falar essa palavra, mas... É uma ação entre amigos, tá? De um PS5 ou três e meio no Pix, tá? Muito obrigado, Robson. Tamo junto. É só escrever exclamação ZAP aqui, ó. Exclamação... Exclamação ZAP, tá? E, ó... Digita a exclamação ZAP. Obrigado, hein, Robson? Ai... Depois eu olho, amor. Depois eu olho. Exclamação ZAP aí, rapaziada. Obrigado, hein, mano? Mais um ano aí, Bata. Felizão, cara. Felizão. Aqui, ó, rapaziada. Só clicar, ó, nesse link que eu mandei. Vou botar de novo aqui, ó. E bora que bora, seus boca de leite. Muito obrigado pela moral de cada um de vocês, tá? E vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir aqui no Arzendo 2. Vamos ver. Só vamos, hein, turmas. Obrigado, Robson. Tamo junto, hein. É nóis, hein, meu querido. Não vou lá, se eu morrer, morrer. É, o mapa tá bonito, né? A movimentação é esse aí no começo mesmo. Dez balas? Como é que essa arma tem dez balas, cara? E ela nem é cinco. Dá pra botar no... Valeu, rapaziada. É, só conquista isso agora. Só apagar os boletos, né? Quero ver a... Aqui é prata? Não. Só um pouquinho, rapaziada. Mor, já vou, mor. Nossa, a Yann fez um... Nossa. Ô, Yann, eu só enovei o contrato. Ninguém vai pegar a cena ali, tá? É, o jeito que era antes era bom, né, Gustavo? Imagina quem joga no controle. Ó o gás. Tem quebrar o vídeo, meu filho. Ó, mas fica aí sem movimentação, né, rapaziada? Eu não sei nem se aquilo é bot, se é player. É, movimentação é player, né? Com certeza. Já vou morrer aqui já, calma aí. Já vou morrer aqui já. Tô sozinho. Tô sozinho. Tem um cara aqui. Liga de verende, né, rapaziada? Não sei. Não vi essa informação. Meu Deus, eu quero dar a volta por dentro. E aí o Novardone, sim. Beleza, meu irmão não tá recarregado. Pelo amor de Deus. Cara, eu nem sei se isso é player. Ah, não. Era player. Vamos passar aqui. Vamos ver aqui. Fala, o que que é que é que é o novo COD? Ah, tudo muito estranho, né? Eu tô achando nem parece um COD. Parece um Battlefield, um bagulho assim. Ai, Robson. Vamos passar aqui. Ó. Barro que massa, o carrinho aqui. Ó. Aqui é o aquecimento, ó. Fala, lavandei. Vai dar pra não parar o passe por... Não sei, não sei, meu irmão. Mas acho que é só passar com o carro aqui que você já reabastece. Ah lá, ó. Tá vendo ali, ó. Ó a gasolina ali, rapaziada. Que bala, ó. Ó a gasolina, ó, rapaziada. Que massa, ó. Ó a gasolina do carro aqui, ó. Ah lá. Da hora, né? Tendo e reparando. Da hora, né? Que bonito o carro. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tu não vai nem achar card pra jogar. Tu não vai nem achar mais player pra jogar. No Warzone normal. Parece o que eu queria fazer. Eu acho que desse COD novo não tá... Ai, tá mais bonito. Hum... É, ó, pra descer do veículo é igual ao Warzone 1. Você simplesmente só desce do nada. Boa. Sem animação, sem nada, tá ligado? Eu tô no aquecimento aqui ainda. Mano, mas tá muito estranho pra mim não ter hitmarker. Eu não sei se eu tô acertando, se eu não tô acertando. Ah, quer hitmark? Quer hitmark? Quer hitmark aí não, né? Salve, Ismael. Como é que tu tá, meu parceiro? Tá, mas o Ribeirinho vai sumir? Acho que vai, né? Não sei. Bora, chat. Bora, chat. E tá aí a gameplay do novo Warzone, né, rapaziada? Será que tem caminhão no solo? Não, tem que comprar depois. Ainda não tá liberado. Aí, ó. Mas o mapa eu tô gostando, rapaziada. Bora. Pode ser. Ah, vai em lugar mais safe, é. Tu vai ter no meio. Tu vai ter... Não. Não vou. Vou ser o melhor streamer de Warzone 2. Perdeu o melhor streamer de Warzone 2. Pode ser, cara. Mas esse mapa parece que tá bom, né? Onde você vai? Onde? 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 Pra mim não marcou. Ah, tá. Tô vendo. Desculpa. Você pode terminar esse jogo, mas depois você tem que abrir a stream. Abrir a stream? Sim. Ok. Chate, eles falaram que essa é a última partida da stream, tá? Infelizmente. Ou seja, tem que ser essa, mano. Essa a gente tem que ir bem. Caraca, eu errei. Eu errei, Terry. Bora. 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 É a última chance. Não, eu quero jogar, né? Eu só quero jogar pra ver. Porque quando vem, isso aqui fica um jogo mais cadenciado. Fica um jogo legal. Ah, a cara não sabe, né? Não, eu botei tudo no jogo porque tá muito estourado o áudio. Não, eu gostei do mapa. Eu gostei. Ó, tem vários abertos pra atravessar. Sabe? Aqui é pra ser a query do MW2, chate. Ou algo muito próximo disso. Ó. Cara, eu gostei, cara. Vai, vai... Não adianta. Vamos ver. Não, mas é que tá tudo no ultra aqui, né, Adriano? Tudo no ultra aqui. É, aqui a gente tá bem longe da safe. Eu acho que não vai cair ninguém aqui. Ó, tá um jogo mais... Ó, tá um jogo mais... Como é que é cadenciado, né? Tá um jogo mais... Tá diferente, né, rapaziada? Não é que nem antes, aquela loucuraiada e... E... Sabe? Não é aquela loucuraiada de... De bala e bala e bala e aquela... Né? Pode ver, tá mais... Tá diferente, né? É a loucuraiada de loot e não sei o quê. E não sei o quê. Tá um jogo mais cadenciado, né? É, esse negócio de ter bot em todo lugar... Vai servir mais pra... Explotar as pessoas no minimapa, tá ligado? Do que qualquer outra coisa. Hum... Ó, só pode pegar três plates, ó, normal. Não é cinco. Vai usar mais bala pra matar esses caras. Vai matar no mini mesmo, sabe? Tipo... Alguma coisa assim. Hum... Vai achar uma estratégia melhor pra se livrar deles. Nossa, é aquare mesmo aqui, ó. Igualzinho. Agora que eu reconheci a área aqui. É. Ó, é diferente, ó, rapaziada. Vai ter um jogo mais cravado. Tem gente aí? Deixa eu ver. Mandou aonde? Mandou granada. Foi você que mandou granada? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ó, a safe tá vindo aí, gente. Não pode demorar muito, não. Puta que pariu. Não, mas isso ali é montagem, né? Isso é montagem, né? Estão falando aqui no elevador, no microfone, chat. Acho que é pra ser o último game mesmo. É montar isso aqui, né? Atolou? Ele não tava vendo isso aí ali na hora, né? Estou ali no volante, chat. Sim, aí é os caralho, mano. Até foda. Ah, é assim que eu vou pra fora, entendi. Tem que apertar o botão de milí... Vamos pegar o botão de graçado aqui. Boa, boa. Isso. Foi isso. Bora. Rapaziada, dê no like, hein? Rapaziada, o Facebook tá de uma ponte de selinha aí, hein? Dá o bizu, galera. Clica do lado direito embaixo aí, irmão. Rapaziada, clica do lado direito embaixo do ícone da escena que vai abrir essa aba aqui, ó. Que nem tá aqui, ó. Vai abrir essa aba e vê se não tem selinhas ali. Bora. Clica no ícone da escena do lado do chat e vai abrir essa aba. Vê se não tem selas gratos aí. 50, 70 aí, ó. Boa. Valeu aí, ó. Ô, Renato. Obrigado. Olha, ó, viu? Valeu, hein, Renato. Obrigado pelo 75. Viu, rapaziada, o que eles falaram? Viu, rapaziada? Cada carro tem uma movimentação. Tipo, tem um, sabe? Cada carro tem um feeling do carro. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado pelo apoio. Aham. Ó, a gasolina acabando ali, ó. A gasolina aqui embaixo, ó. Aqui, ó. A gasolina. Tem gasolina agora. Não é mais pegar o carro sem andar que nem louco. Ô, meu querido. Valeu, Rogério. Obrigado pela 75, hein, irmão. Ficou mais estilo PUBG isso aqui. Olha o lado que aconteceu. Um drone de reconhecimento, hein. Aqui já tem já, nesse prédio. Ou eram vocês? Não sei. Bora. Ó, pegou um ataque aéreo. Rapaziada, quem quiser dar uma moral pra... Opa. Ô, Ismael. Obrigado, Ismael. Obrigado pela 75, hein. Obrigado, Ismael. Tamo junto, boca de leite. Rapaziada, exclamação notifaz geral, ó. Todo mundo que tá no chat agora. Exclamação notifaz. Escreve que nem vai aparecer aqui, ó. Geral. É, Miramar. Pode ser. Lá na montanha. Lá na montanha. Lá na montanha. Vamos que vamos, né, rapaziada. Opa. Valeu, Leandro. Obrigado, Leandro. Obrigado pela 75, irmão. Tamo junto. Ó, pelo morro. Pelo menos o morro já subiu mais de morro, né. Ó, o slide cancel, rapaziada. Olha o slide cancel. Ai, meu pai. Esse é o único lugar do mapa que tem morro, rapaziada. Não tem o slide cancel, não tem nada. Ó, não tem slide cancel, não tem nada. Ele falou pra reseta. Boa. Ô, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigado pela 75, meu querido. É nóis, Francisco. Ô, ô. Obrigado, hein, Francisco. Cara, eu ouvi um monte de passo aqui, eu tô doido, chato. Tem barco, tem tanque, né. Pô, não dá pra comprar arma nenhuma. As armas são muito caras, velho. Tem vante, sim, ali. Os colegas falaram que não tinha. Tinha vante ali. Matheus, obrigado. Obrigado pela 75, Matheus. Obrigado, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí que tá apoiando o Andão, hein. Tamo junto, seus boca de leite. Ai. Ó o Vante ali, ó. Ó o Vante na tela que ela falou que não tinha. Ó o Vante ali, ó. Ó, tem dois aí, ó. Tá um tiro, tá um tiro. Caralho, finalizou. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Caralho, ele deu selfie aí. Vai, tudo, tudo. Skin, tudo, tudo, Roger, tudo. Não vai ter mais nada. Vai começar do zero. Não vai ter drop? Eu não entendi. Não, eu achei que eles não tem o drop ali por causa das armas, né. Ele não tem o drop ainda porque ele não tem arma upada, não tem nada, né. Boa, deixa eu ver aqui, William. Pera aí. Valeu, William. Obrigado pelos 10 do Pix, hein, boca de leite. Obrigado, William. Obrigado aí por me ajudar, meu querido. Deixa eu atualizar aqui o objetivo do Pix. Muito obrigado, hein, William. De coração mesmo, meu querido. É nóis, hein, William. Muito obrigado aí pelo apoio, tá. Obrigado pela moral. Tamo junto. Ó, o Lute, o Lute do inimigo espalha no chão, ó. Deixa eu botar aqui. Obrigado, hein, William. Tamo junto, hein, irmão. Deixa eu botar aqui. Estamos em 672, 682. 682. 682. Deixa eu ver. 682. Muito obrigado, boca de leite. É por isso que eu mutei, por causa do chá de proximidade, velho. É por isso que eu mutei. Obrigado, hein. Tem cara ali, ó, Stolen. Obrigado, hein, meu garoto. E a bala tá pegando, ó. Bah, o jogo ficou mais realista, parece, né. É nóis, William. Obrigado, hein, meu querido. Tô com junto, tá, William. Parece que ficou mais realista, né. É, ainda... Ainda é muito cedo pra falar. Pô, agora dá pra comprar umas armas, hein. Ó, tem um self-revive aqui, hein. Mas é que a movimentação tá esse aí, né. Que dia que libera? Putz, não sei. Eu queria ir na loja ali atrás, ó. Eu vou na loja. Lá em novembro só, né. Primeiro vai... Isso aqui é o Warzone 2. Primeiro vai liberar... Vai liberar o MW2, que é o multiplayer normal. E outubro, mês que vem. E daí depois, em novembro, libera o Warzone, entendeu? 16 de novembro. Tá, e o MW2... Boa noite, Letícia. Tudo bem? Como é que tu tá ali? Tudo na paz? Eu vi, tá viajando? É, ou tava, não sei. Não, eu peguei mais... Obrigado, Christian. Vou te dar o... O Riboso vai ter uma mamada. Brincadeira. Dia 2... Tá, e o... Não, peraí. O MW2, que dia, Gustavo? E aí, Mário? Opa, o Mário! Tava sumido, Mário! Que Mário, Mário. Aquele que... O que temos que focar é o mapa. O mapa sem bug. É isso aí, Jônios. Haja coração, né? Por enquanto, que até lá... Ó, rapaziada. É só ser círculos. Ó, o... O... A safe daí, daqueles, e vai pra um. Vou jogar, né? O normal, né? Esse aqui não tá liberado, né? O mapa que eu marquei, ó. Eu só consigo marcar uma por vez. Conhece o Mário? Ai, que Mário. E aí, Gustavo? Dê no like, hein, rapaziada? Tô linda. Ah, tamo junto, Lê. Obrigado, hein? Boa viagem, tá? Boas férias. Te cuida aí, né? Tamo junto. Obrigado pela moral de sempre, tá, minha querida? Boa aí, é o Arzônio 2 aí, ó. Tá aí, ó. Primeira play hoje. Tá bem diferente. Não tem slide cancel, ó. O boneco parece que é um robô. Mas o mapa é bem legal. O mapa, ó. A diferença, o mapa... O diferente, o mapa, ó. O mapa bonito. Tá parecendo mais um PUBG, né, rapaziada? Na real, né? Deixa eu ver o bagulho aqui. É, tá em mil. É, tá, tá. Certo. Melhor qualidade aqui. Dá uma mamada aqui, Alan. Salve, Romário! O que eu não entendi? É o loadout. Não teve loadout ainda, né? Eu quero muito naquela loja, velho. Ó, tem barco. Tem caminhão. Mandar mais... Mandar mais migrar 100%. Ah, não. Eu vou migrar 100%. Eu vou migrar 100%. Se lançou hoje, amanhã eu já não jogo mais o normal. Vou, né? Vou dar a vida aqui. A movimentação tá rápida. É, tá diferente, né? Caralho, eu ainda não tenho... Mano, isso é que esse M4 aqui é um M4 sem nada. As coisas. Ô, Storin, você sabe se as armas da loja tem atleta, velho? Puta porra. Ah, mano, a seringa é boa, sim. Quando eu falo que não é, a seringa é boa. Boa. Caralho, eu pergunto quando você usa atleta, velho? Boa. Boa, exclamação do Zap, Chuchu. Pega no bestibata. É, quem tá acostumado com slide cancer. Eu acho sim, sim. Tem tudo, Jones. Não tem Vant? Tem. Mas ela... O Vant tem que ser... É limitado por loja. Tem Vant, sim. É que os caras não tem nada, eu para aqui, né, rapaziada? Eu vou comprar... Eu vou comprar esse M4, foda-se. Só para eu ver como é que é. Se vem, eu não venho com a Teth. Caralho, acho que não vem, cara. Ah, não. 60 balas é com a Teth, né? Tá. Uhum. Uhum. A máscara. Os caras estavam com os loot top aqui. Não. Não. Vai ter que upar tudo de novo. Rapaziada, é outro jogo. É outro game, entendeu, rapaziada? É outro jogo completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sacou? É outro jogo completamente diferente. Vai ter que começar tudo do zero aqui, rapaziada. Upar tudo. É isso aí. Do zero, rapaziada. Tudo. Tudo do zero. Sem churro, sem vela. Qual a sensação de jogar muito mais que o... Ah, como assim, cara? Eu não, pô. Quem é eu? Não, não. Eu estou perguntando se você quer. Aqui, ó. Compre aí. Cara, eu não sei dropar tudo. Deixa eu ver um bagulho aqui. Só um pouquinho. Então, mas eu não sei dropar tudo. Não tem opção. Tamo junto. Não funciona. No Warzone original, o botão de direito dropa tudo. Aqui está dropando de 50 e 50. E o esquerdo... Porra, rapaziada. E aí, Juninho? Está meio ruim, hein? Não é que estou jogando ruim, Juninho. Como assim? Está fumando um charuto aqui, Juninho? Juninho, ó. O Nandão renovou o contrato hoje, Juninho. É, caralho. A gente deu bem. Juninho, ó. Obrigado, hein, Juninho. Um beijo na Tachibata. Tu está ligado, né? O quanto que tu já me ajudou, né, Juninho? Boca de leite. Renovamos o contrato hoje, rapaziada. Com o Facebook. Mais um ano. Ô, Juninho, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp ali. O jogo está meio ruim. Ah, é que é o novo, né? É costume, né, Juninho? Eu não sei se ela tem recoil ou se ela não tem. Ó, inimigo ali, ó. Inimigo ali. O sniper, quando vem, vai dar para dar uma brincada, hein? Salve, Danilo! Boa, estou passando para a pior fase da minha vida. Ah, depois... Eita, que lei... Que isso? Claro, Danilo, pode falar. Depois eu vou falar a lei da depressão. Eu quero sua permissão aqui para falar qual ajuda eu preciso. Qual... Claro, Danilo, pode falar sim, meu querido. E aí, Luiz? Mas... Valeu, Luiz. Obrigado, rapaziada. Não, estou de boa. Isso! Isso! Entendeu, Henrique? Eu ganhava um salário fixo, né? E daí mais o... E mais... E daí as incêndio, os apoiadores, as coisas... Mas o cara tem que ter um fixo, né? Que daí o cara pode se garantir. E graças a Deus consegui renovar mais um ano, né? Que acabava... Acabava... Esse mês que agora acaba. Não, não, até agora que você viu o que está acrescentando no jogo. Cara, é um jogo completamente diferente, cara. Entendeu? Vai ser um jogo mais cadenciado. Vai ser um jogo mais estilo PUBG. Não é aquela loucura aíada e bala e bala e bala. Claro. Sabe? Não é aquela loucura aíada de ir lá e ir para um lado. Vai ser um jogo mais pixel cravado. Vai ser um jogo, quem sabe, mais competitivo. Sabe isso? Cara, tem que esperar. Você vai migrar mesmo para o controle? Cara, se tiver aí, assiste aqui, sim. Se não tiver aí, assiste, não. Sacou? Ah, o aí assiste está fraco. Não vale mais a pena. Eu volto para o MT. Ah, não. O aí assiste ainda vai estar forte. E o cara fica no controle, né? Salve, Maverick. Pega da minha chibata. É, poucas filmes, mas é que... Poucas filmes porque não tem muita gente no mapa, né? Rapaziada, outra coisa, ó. Clica no ícone da estrela embaixo ali, tá? Clica no ícone da estrela. Vai abrir essa abinha aqui e vê se você não tem esterilhas grátis aqui, ó, rapaziada. O que é aquilo? Para gravar um trailer. Ah, agora eu estou no meio da partida. Está ligado? Está rolando alguma coisa ali no centro da conferência, chat. Bah, daí é complicado esses bagulhos de grana, Danilão. É complicado esse troço aí. Sei lá que vão gravar. Está ligado? Se fosse qualquer outra coisa aí, me manda uma mensagem no privado aí, irmão. Aqui é complicado botar isso aí no chat, está ligado? Essas coisas aí. Eita, vou aumentar. Algum moderador já deu um... Ô, Camargo! Obrigado! Obrigado! Eita, não, manda uma mensagem no privado, meu querido. Valeu, Camargo. Obrigado pela 75, hein, irmão? Puta que pariu. Deve não estar em maus dele. E aí, Anderson? Ah, eu apertei o botão errando. E coloquei. Derrubei, derrubei o... Derrubei o mic, chat. Ô, Adilson. Obrigado, Adilson. Isso aí é o slide cancel, rapaziada. É isso aqui o slide cancel, ó. Ó, isso aqui é o slide cancel. É isso aí que ele vai dar agora, ó. Ó. É isso aí o slide, ó. Não deu, não deu. Manda pix aí. Duque tem que mandar, gente. Então, mais duque... Não dá pra comprar Vant, isso é muito bosta. Valeu, João. Obrigado pela 75. Obrigado, hein, rapaziada. Ah, Jones, tem que pagar... O Facebook tem que me pagar, né? Rapaziada que não acompanha, que não segue a gente. Geral, digita exclamação Notify. Valeu, Pedro. Geral, digita exclamação Notify. Ó o carro ali vindo, ó. Um carro bombado ali atrás, ó. Dois. Dois carros, ó. Ai, ai, ai. Que caralho. É, não vai ser aquela loucura aíada, rapaziada. Vai ser o bagulho mais... Vai ser o jogo mais cadenciado. Flanqueamento, ó. Não vai ser que nem o... Ih, ó o carro de espírito que legal. Fica de cover. Ó o ataque, ó o ataque. Ó o ataque. Né, rapaziada? Vai ser o bagulho mais... Estão mais lento, sim, Tiago. Parece um robôzão, né? Ó, é um jogo diferente, né, rapaziada? É um jogo mais... Não pode sair do cover porque não tem movimentação. E aí, Will? Maralho, eu nem sei o que eu joguei já. Tama C4, isso. Pouca de gente vai... Não. Não, eu, World Store, não jogo, rapaziada. Não curto. É, tá um jogo mais, ó, de pixel, né? Tá um jogo mais... Tá diferente, né, rapaziada? Ó. Tá um jogo mais... Mais cravado, ó. Derrubou o outro. Que se ele ruxa ali, ele não tem aquele slide pra sair. Ele não tem nada. Ele já morre pro cara ali, né? É, isso aí, Rafa. É costume, né, cara? Tô perdendo, sei lá o que que eles tão fazendo, mas pode ser a primeira vitória. Tudo que... Tudo que é... Que é, né, Rafa? Tudo que é... Novo é meio sem, né? Aquela vez que tu foi fazer o primeiro Gil Pisco aqui, tu tá meio sem, né? Agora tu faz, que é uma beleza. Brinks. Eita. Salve, Edeano! É do fundo, do fundo, Stolen, do fundo. Ah, eu gosto desse tipo de jogo aí, rapaziada. É, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não dá a cara não, que ele tá de sniper. O outro tá no morro ainda. Vai, mamar, chat hoje, ou, viu? Nandão renovou o contrato, viu? Ai, tô muito feliz, rapaziada. Matem, matem, matei. Matem, matei. Eu acho que eles vão ganhar aqui. Muda o tático, sim. Tá dando pra jogar Warzone? Tá dando... Não. Onde, 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 onde? Que nem agora, ó, a situação. Rapaziada. Opa. Ó a situação, mas não tem correr no aberto, não tem slide, não tem muito cover. Vem estilo PUBG. Vai tentar de barreira portátil, vai tentar com aqueles bagulho mais, ó. Ok, ok, tô vendo, tô vendo ali, ó. Tá atrás do container. E sniper, quando vê, vai vingar, rapaziada. E sniperzinho, ele vai cantar, quando vê, ó. É, eu tô indo na manha aqui. Mas calma, não são só eles, não, eu acho, hein. São três times, Stolen. É a gente e dois times. Eu sei, eu sei, então. Mas tem um cara perdido. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. É do SE, do SE. Ah, mas ele slideou aqui, ó. Pagivar, ó. Ele slideou quando ele tomou as balas, ó. Ó. Ó, ele slideou, ó. Pagivar, ó. Pagivar dá, ó. SE, do SE. 120. Granada de fumaça. Quando vê, vai ser meta, né, Barô? E nem pro BG, vai a fumaça, né? Granada de fumaça, smoke. Não sei, Paulo. Não dá pra ouvir nada aqui. Dá pra pegar aqui, Clayton. Beleza, beleza. Ó, smoke aí, ó. Atrás do carrinho, Solé. Atrás do carrinho, atrás do carrinho. Nice, nice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gigi. Let's go. Ó a primeira vitória, chat. Ó. Só vamos. Vá um filme, ó. Ó que massa. Caralho. Boa, Stolen. Ah, mentira, Hayashi. Ganhamos. Ah, mas a gente ganhou a partida. Vocês ganharam? Por favor, gente. Eu tava na capa. Eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tava... Eu tava muito focado. Ganharam, ó. Vamos ver o multiplayer aqui. Eles vão jogar o multiplayer, ó. Infelizmente, o Edge é automático, tá? Isso aqui é o multiplayer, rapaziada. Aqui é o multiplayer, ó. Ah, tô testando, filho. Tô testando. Porra, perdi meu streak. Vou ir soltar o care package. Nesses eventos eu sempre uso o care package. Porque aí dá pra testar o máximo de streak possível. O cara aí, tio. Nossa, o coisa é ali, o hard point. Ninguém tá nem indo com o hard point. Tinha um cara aqui. Ele saiu. Ó, o slide, ó. Pra vocês verem. Eu não tô fazendo slide. Ó, o slide, ó. Tá vendo? Ó, o slide, rapaziada. Eu não consigo mirar durante o slide. Ó, o slide aí, ó. Eu não consigo mirar durante o slide. Ele não faz nada. Ele só mira. Aqui, ó. Quando chega aqui. Ó. Então eu não posso mirar durante o slide. É impossível. Se aperta o botão de mira, não acontece nada. E se você aperta de novo o botão de levantar, como é no hard zone, ele não levanta. Você não faz o slide cancel, como é no hard zone. Tá ligado? Ele não cancela o slide. Rapaziada, é o seguinte, ó. Tá rolando uma ação aí no PS5, tá? Quem quiser participar. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. É uma bosta. Tipo, se eu chegar aqui slidando, ó. Ó. O cara solta a arma. Então mesmo que eu aperte pra atirar, o pano demora pra atirar. Tem um delay. Opa. Ó, ganhei o pano, tá vendo? É, nesse link aqui, ó, rapaziada. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado aí. Aqui, ó, rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão, tá? Aqui, ó. Rapaziada, vou jogar agora. Já foi. Vou jogar. Ó, rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão aí, só clicar nesse link. Estamos com nada mais, nada menos que faltando 244 números, tá? Foi vendido 256 em 11 dias ou 12 dias ali, ó. É 13,5 no Pix ou um PS5 novo, que tá aqui o PS5, ó. PS5 brabo ali, ó, rapaziada. Novinho lacrado, ó. Lacrado não é, porque eu já tirei o lacre, né? Bora, rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão aí, vai ser o arroz Nutella. Ah, tem que esperar pra ver, né, rapa? Tem que esperar pra ver o que que... Mas pelo menos não vai ser aquela loucura aíada mais, tá ligado? Aquela loucura aíada de corre, pula, tira, bomba. Não vai ser mais não. Tô roubando um bagulho aqui. Deixa eu ver se o Nandão tá jogando. Deixa eu ver. Ah, então entriu lá. Deixa eu ver. Uma live começando aqui no Facebook Game, na palma. Ah, não, não. Tô no fim. É, mano. O cara parece um robô. Derruba o inimigo instantaneamente. Finalizar. Finalizar. Ah, é a mesma coisa. Finalizar na faca, né? Finalizar. O cara fica lá, tomando tiro, tirando no chão lá. Tomando bala aí nos partidos. E aí? Finalizar. Finalizar. Tô jogando o quê? Não, não. A gente tá jogando pauzinhos. Não, tô jogando o duo, trio e squad. Ué? Tô jogando trio. Daí vai, eu vou entrar o squad. Não, não sei. Eu vou entrar um V. Não, não. Eu vou jogar uma solo. Relaxa que vai indo. Eu vi que, eu vi que eu, eu vi que eu olhei na live do quê? Só tinha dois no lobby. É que o... O kit é caído. Ah, não. Pode crer. Vamos ir daí depois do colo. Já vem. Bora, bora, bora. Joga o solo e entra aí. Bora sozinho aqui. Bora. Bora, rapaziada. Tá aí, ó. Bora. É, teu fone tá partido? Não, não. Só... Colei que ficava incomodando aquilo dali. Agora pode aposentar o Fernando. Como assim? Como assim? Agora vai matar tudo aqui. Bora, rapaziada. Dê no like. Aqui. Vamos ver como é que tá as redes sociais aí. Vamos ver o que o Felipe falou lá. Vamos ver o que os caras tão falando. Vamos ver como estão as redes sociais, né? Vamos ver aqui como é que são as redes. Vamos ver. Vamos ver as redes sociais aqui. Só um pouquinho, tá, rapaziada? Opa! Ô, meu querido. Obrigado. Obrigado. Tamo junto, Van Costa. Obrigado pelas 75 estrelas. É nóis, hein? Vamos ver sobre o Warzone, o que o Felipe falou. Novo Modern Warfare 2 também. Gostei bastante do que eu vi. Gostei também, principalmente, do mapa do Warzone, que vai ser o que a gente vai mais jogar aqui na página. E gostei também do nerf do Slide Cancel. Agora, aqueles jogadores acostumados a ficar andando por um lado e pro outro escorregando infinitamente. Na sua frente acabou, porque o Slide Cancel foi nerfado. Vai ter muito pro player chorando no banho, falando que o jogo tá ruim, que blá 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 e blá blá blá. Banho pro player... Mais ou menos, né, Felipe? Mais ou menos. Porque se o cara é pro player, rapaziada... Já que... Ó, tem que pensar pelos dois lados, né? Já que o cara é pro player... E aí, Daniel? 15, Fabiano. Tem que entender uma coisa. Ó, boa, Daniel. Vai entrar em live, Daniel? Rapaziada aí, não sei o Danielzão. Tudo vai entrar em live? Tem que entender uma coisa também, né? Os caras que é pro player, eles vão ter a mira... Nossa, rapaziada. Com esses caras aí, eles têm a mira assim, ó. Valeu, Vam. Obrigado pelas 75. Os caras têm a mira. Mano, não vai mudar nada, cara. Quem é pro player, bravo, vai continuar sendo brabo. E quem não é, vai continuar não sendo. Mais ou menos isso aí. Vocês vão ver, rapaziada. Depois eu vou te dar uma moral lá. Tamo junto, rapaziada. É que eu acho que o lado de cancelar tinha que ter, rapaziada. Você dá uma dinâmica pro jogo que... E foi isso aqui que fez o Warzone ser Warzone. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Não, não Não é assim não, rapaziada Pode ser que sim Eu tô ansioso pra chegada Tô bem intimista Nada que eles não possam botar o slide cancel Oi Claudio O que é isso? Não, não Bora rapaziada Obrigado rapaziada Tenho arquivos detalhados Mas eu quero ver se eu bato recordes Rapaziada Tipo Eu vou focar em alguma coisa Sabe Salve Lucas E aí meu querido Uhum Uhum Cara eu não me vejo mais jogando sem slide Tá ligado Imagina eu vou nem correr Tu tem que jogar só assim Imagina tu tem que jogar assim o tempo inteiro Imagina tu tem que jogar assim o tempo inteiro Imagina tu tem que jogar assim o tempo inteiro Olha Imagina tu tem que jogar assim Ó Ó Ó Correndo assim Ó Correndo assim o tempo inteiro Assim Ah não Cara Tá louco Vai dar pra dormir no jogo Cara Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem como cara, é assim, na vida é assim. Qual que é a graça aí? É, tem que ter o desenvolvimento certo. E quem joga melhor tem que amassar mesmo cara. Sacou? Não, profissionalizado não. Colocar por nível de KD. Colocar por nível de KD, entendeu? Essa sala aqui é KD1. Essa sala aqui é KD2. Essa sala aqui é KD3. É assim por diante. E no começo do jogo... E no começo do jogo... E no começo do jogo tem como nivelar sim, porque tem player pra isso. Sacou? Tem como sim. E no começo do jogo. Felipe que acha, Xang Os caras bom Os caras bom Não é porque vão tirar o slide, Xang As mira desses caras aí, Xang As mira desses caras aí é Xang Os caras vão deletar do mesmo, gente Se não mais, Xang Se não mais Se não mais Tá ligado aqui onde tu ficar matando os pontinhos Tá ligado, rapaziada Sabe o Kovac lá que fica aparecendo os pontinhos Assim na tela que tu fica atirando Esses caras aí fazem isso duas horas por dia Todo dia, cara Não vai mudar em nada, a mira dos caras é Deus do livre Cara, bom, sempre vão continuar amassando, rapaziada Isso aí é fato Pode, escreve o que eu tô te falando Não, mas isso aí não dá, Xang Então o cara é bom na bala, Xang Isso aí não tem nem ensaboamento, Xang Isso aí quando olha Olha aí, Xang Olha aí, Xang Isso aqui não pode ser o O Deus do ensaboamento, ó Quando o cara é bom na mira, meu garoto Já era, meu parceiro Acontece o que aconteceu com esse parceiro aí Tu morre, tu nem vê da onde Não, não vai até, rapaziada Não vai até isso Então daqui a pouco eles vão inventar aquele outra coisa E outra, né Tu viu que eles dizem que Que eles fizeram uma votação na comunidade, né Se eles querem que tire o slide cancel, né Tem que ver como vai ficar a votação, né Eu acho que o jogo vai morrer Se tirar o slide cancel Vai morrer o jogo Vai morrer O jogo vai morrer, rapaziada Se tirar o slide cancel E virar aquilo que a gente tava vendo ali O jogo vai morrer, rapaziada Escuta o que eu tô falando pra vocês Escuta o que eu tô dizendo pra vocês, rapaziada Porque o jogo fez ser essa potência que é Foi justamente isso O jeito de andar A mobilidade A velocidade pra lutear Tá ligado? Foi isso que venceu o Warzone Isso que venceu o jogo brabo E se eles tirarem isso aí Quando vier vai virar só mais um jogo comum É, mano Mano, é isso aí, mano É isso aí, mano Não tem... Não tem mais, mano Porque todo mundo sabe Que o Warzone foi o Warzone Por causa disso aí De usar o slide cancel Do jeito que é o jogo Porque se não... Que morreram, né Velocidade do boneco Correr, pular, andar Se abaixar E daí matar um E daí matar outro E foi isso aí que fez o Warzone ser o Warzone, cara A gente tem que entender isso aí também, né, rapaziada Não adianta Foi isso aí que fez a gente querer jogar o jogo Se não, todo mundo tinha ficado no PUBG, né Ah, tá funcionando Só funcionando Ah, filha da puta Eu vejo tudo Vão! Você vai pegar o armamento ao caminho? Padrão! Vamos! Continua pressionando. Fala Max, tudo Não, tem que, cara Tem que ser estilo Cara, quer mudar a enguídeo do jogo? Muda, o slide tem que ter Essa velocidade tem que ter Foi isso que fez o código estourar Muda o mapa, melhora as coisas Muda alguma coisa e tal Mas, mano, sei lá, cara Eu não mexeria em time que tá ganhando, sacou? Mas é só minha opinião, né? Porque o que fez Eu vim querer jogar o COD, foi isso Foi slide, velocidade do boneco Poder fazer as coisas rápido Sabe? Foi o que fez Eu querer jogar o COD Porque senão eu não tinha nem largado o PUBG Esse bagulho de ficar pulando rápido Essas coisas assim, né, cara? Mas Mas dê no like Dê no like Mas não tem que ter chance mesmo, não, Pacheco Tem que morrer mesmo, cara Sacou? Ele tem que tomar fumo, cara Entendeu? Ele tem que tomar fumo mesmo Ou tu quer matar o Nine? O que que tu acha? Tu quer que talvez esse cara que joga duas horas Matar o Nine? Então não faz sentido, rapaziada É um bagulho... É mesmo a conta Tu jogar na Na quarta divisão do Campeonato Árabe lá Não desmerecendo os caras Jamais E querer jogar contra o Real Madrid Ganhar do Real Madrid Não tem, cara Não faz sentido Né, não faz sentido Tem que tomar fumo mesmo Só que daí tem que funcionar o bagulho de nivelar, né O bagulho de nivelar tem que funcionar Você ficou em seus cinco melhores Boa! Eu não posso pegar esses caras aqui Não, não, não Mas o Barulho não pode, cara Barulho, vai existir, cara Vai existir o cara que tem mais destreza um que o outro Se não todos os jogadores seriam iguais, tá ligado? Vai ter o cara mais habilidoso E vai ter o cara menos habilidoso Isso é normal, irmão Em tudo na vida, né Então, por isso que a loja tem o gerente Tem o... 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 O chefe E assim vai Por isso que no exército tem o sargento O tenente O coronel Porque um tem mais destreza em... Em determinada coisa do que o cara Que o outro E esse cara que tem mais destreza no negócio Ele tem que se sobressair ao outro, cara Isso é normal Sacou? Isso é uma coisa normal, cara Isso é uma coisa normal, cara Entendeu? Não Mas não é destreza Não, não é... Não, 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 não Então se fosse... Não, não É destreza, cara Então se fosse assim Eu jogava que nem online Então Eu pratico que nem online Porque eu não jogo nem online Vem Alguma coisa está errada, então Alguma coisa está errada Alguma coisa aqui está errada Alguma coisa eu estou pecando aqui Isso, meu filho de Deus Alguma coisa está errada 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 Valeu Murilo Obrigado Obrigado Murilo Obrigado pela 75 É nóis Murilo Tamo junto meu querido Obrigado Obrigado Murilo Obrigado pela 75 Obrigado Felipe Obrigado Gregório Obrigado Gregório pelo compartilhamento Obrigado Lisandro O Rafinha, o Lucas, o João, o Everton Obrigado pelos compartilhamentos Qual a dificuldade nessa partida? Essa aqui foi mais suave Rapaziada Dê no like Rapaziada, Nandão tá Mandando bala aí numa ação Entre amigos de um PS5 Quem quiser participar Falta, já foi 456 números Só entrar no link ali que eu mandei Vamos dar no F5 aqui 459 Foi mais 3 agora Rapaziada Brabo Estamos assim Mais de Sei lá 70% 70% 70% Rapaziada Quem quiser dar uma moral Para o Nandão Clica ali naquele link E brau É um PS5 ou 3 Minupix Bora Mostra a sua arma Mostra a sua arma de exclamação STG Meu querido Bora Bora Rapaziada Sei lá Sei lá Vamos tentar o jogo Vim Para nós ver Qual é que é Tem que ver aqui Rapaziada O que vai rolar no jogo Eu só sei que eu Renovei o meu contrato E o resto se foda Brinks Com todo respeito Ao Warzone Não Brincadeira Obrigado Warzone Eu só sei que eu Renovei o contrato E estou feliz da vida Mais um ano Estaremos no Facebook Obrigado Rapaziada Obrigado pelo apoio De todos E vamos Que vamos E deles Que deles Ivral Ivral Vazou o áudio Não é áudio não Eu abri aqui O bagulho Estava numa live Oi Oi Ué Só um pouquinho Só um pouquinho A gente fez uma lista aqui Do que que ela quer Sessenta e seis Sessenta e seis Só um pouquinho Aqui ó meu querido Só clicar no link ali Mais fácil que isso aí Olha Só sentar no meu colo aqui Que é mais moleza que isso Brinks Salve Anderson E aí Só um pouquinho Rapaziada Tchau 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 Bora rapaziada Dedo no like E aí William Vocês querem ver mais Vamos ver mais umas coisas do MW2 Vamos lá ver Vamos ver alguma coisa mais do MW2 Só um pouquinho Vamos ver mais coisas do MW2 Vamos ver Vamos ver É boa Ai É isso Isso Boa Isso Muito Fala Igor E aí Gui Ó rapaziada Aqui ele tá jogando multiplayer Fica vendo aqui ó Vamos ver o multiplayer Esse aqui é o Warzone 2 O MW2 Ah aqui ó Essa é a mecânica que eu falei ó De você poder ficar agarrado Usar a pistolinha E depois você sobe Se você quiser Caralho Mano meus cabos aqui tão Só um pouquinho Só um pouquinho rapaziada Hum Porra agora eu entrei no streak de morte hein filhos Ah eu tô esquecendo de usar o meu Minha melhoria de campo Hum Olha só como Olha a movimentação Olha a movimentação Olha a movimentação Eita Olha aí ó Tipo o sprint out time tá bem lento Então tipo se eu sou pego No sprint tático É bem ruim de você Ó viu demora pra puxar a mina ó Tipo puxar o ADS tá ligado Você vai morrer Ó você vai morrer ó Ó tem que ir Vai ser o jogo mais mirado rapaziada Olha aí ó Fazer um pouco do objetivo né Pra fingir que a gente é útil Movimentação mais dura que meu peru Os gráficos não Os gráficos eu gostei Dropshot é igual Olha ali ó Olha ali ó Olha ali ó Igual do Vengard Como vocês podem ver O cara bota a mão no chão Pra fazer o dropshot tá Então não funciona Igual é no Warzone por exemplo Viu o dropshot não funciona Que nem no Warzone ó Ele bota a mão pra deitar a mina ali Ó o dropshot não Ó Ó Olha Meu Deus O cara Deu um grito no meu ouvinte Vocês ouviram esse cara falando agora? Olha só Ouviram né Tá estouradaço é Os caras tão falando pelo jogo Eu acho Ah eu tô de claimer cara Caralho Começou a botar umas claimer Os gringão morre na claimer Vai dar um Vai ser engraçado Ó o boneco Olha aí ó Olha aí ó Eita Que que você achou Ah muito cedo pra falar ainda né Cara Vector parece que tá boa Só que o problema da Vector Isso é multiplayer tá rapaziada É muito ruim velho Rapaziada dê no like hein Dê no like Esse é só o beta sim Olha o slide gancel Olha o slide gancel Olha o slide gancel Olha o Olha o boneco tá Eita Caralho Vira isso que é Esculadasso com a Sentex Mano Mano Ninguém quer fazer o objetivo Só eu Se eu tivesse de scorestreak aqui Será que dá pra mudar Durante a partida Acho que não Não dá Salve Salve meu querido Mas morre rápido os bonecos Eita Eu gostei Jorge Eu gostei do mapa Mas o boneco corrido é muito estranho né rapaziada Olha aí ó Vocês viram como é que esse mapa é grande? Porra Olha não tem aquele slide já Vral nos caras né O time tá tomando pau Parece até lobby público Nunca cai no time dos bolsas O drop shot não funciona mais O cara tá no que o stick de 10 apareceu ali em cima Olha aí ó Achei que Não o mapa ficou bom Sim O Álvaro falou um bagulho bem real Tá pegado o Battlefield Verdade Álvaro Tá escondido demais o slide sim Não tem mais não Não dá mais Não mas não muda muito mais isso aí não Giovani O beta O beta pro jogo mesmo não muda muito mais não Muda alguma coisa Mas não muda muito mais isso aqui não Ou vai na bala Vai na bala Vai ter algumas coisas né Mas Deixa o like não grita Bora Pedro Ó o normal né Marcos Esse aqui é o U2 né Ah o minimapa não fica parecendo os cargos Não tira os bolinhos Não parece ter nenhum perk que muda isso Igual é no Vanguard por exemplo Que é bem triste Não adianta o cara que tiver Camila já mata primeiro Não tem O cara que tiver Camila gravado mata outro na hora Ah agora eu vi aqui ó Se eu pulo com o botão apertado Hum Ele escala direto Ele não fica segurando Vem me buscar vem Entra aqui Tá muito alto Tá de boa o som do jogo né Eu falei pra vocês Que o som do espaço Não eu Eu o slide Deve ter Eu acho que a gente tem o slide cancel Rapaziada não tem mais muito que É isso aí né Aqui é o Warzone 2 mesmo Aqui é o Warzone 2 Aqui é o Warzone rapaziada Aqui é o Warzone Vou dar uma mijada Olha a finalização aí ó Bora rapaziada Dê no like hein O banheiro tá ocupado E o diaper vai cantar Pode ser que sim né Tomara que eles tenham visto Vou pular Pulei Foda-se Ó pularam Despularam Despularam É mas Estão indo em outro lugar Ah com certeza Olha a guerra terrestre O que que é aquela guerra terrestre Fabrício Depois eu olho O que que é aquilo lá Hein Vamos ver a guerra terrestre Aqui Qual é que é o lance Eu não vi a guerra terrestre Vamos ver Tá aqui é o multiplayer né Bah guerra terrestre É bala hein Vamos ver aqui Tá vamos ver aqui Bala aí ó Ó Guerra terrestre é tipo o que Ó o barco da hora Tô dirigindo Tô dirigindo Vá Caralho do tamanho desse helicóptero Ah Mano tá rodando bem pra caralho hein Mas não é mata-mata né É mata-mata Morreu nada de novo Ó que massa O barco não sai fora da água ó Isso eu achei da hora Rapaziada Disclamação Notify bar Ó o carrinho Ó o carrinho Vá Que bala Vá Que bala Meu Deus Tá muito alto Pô eu não consigo Eu tô num Sítio que não funciona Caralho Os cara é pendurado Todos os sítios Estão ocupados Ah vai tomar no cu Então Aqui é bem Parece um Battlefield Né Fabrício Um Battlefield Que eu vou dar um pp ali É nesse modo aqui Não vale a pena usar Meu Deus O cara tá de Thump Ah Tá bom Não vale a pena usar Dead Silence Não Tem que trocar Será que é um tanque só por mapa Aí os cara pegaram E é isso Passamos Se pá vale a pena botar uns Uns Javelin Vai lá com o Mumu Vai Bora É mais ou menos É um BF aqui Cara Temos que esperar Rapaziada Só esperar E vamos ver o que vai rolar Vamos jogar uma playzinha ali Foi do nada Valeu Douglas Rapaziada Dê no like Rapaziada Esperamos que o jogo seja bom Né Só isso Só isso Só isso que a gente espera Cadê o Júnior Cadê o Júnior que tá ali na sala O cachorro Ai Júnior Cadê você Rapaziada O Facebook tá dropando Umas encelhinhas Tá O que vocês vão fazer Rapaziada Vamos clicar do lado direito Embaixo No ícone da encela Clica no ícone da encela Embaixo E vê se Vai abrir essa aba Vê se não tem encelhinhas ali Ó Tá rapaziada Clica no ícone da encela Embaixo Vai abrir uma aba Assim ó Vai ter grátis Vai ser uns 50 70 100 Dá o bisu aí Já tendo Fob É Diz que Diz que não sabe Se vai ter no Arzone Né No multiplayer Uns falaram que se vai Outros não Eu já não sei mais nada Salve Fabrício Vamos que vamos Rapaziada Vou jogar mais uma Sol Daí eu colo Com os guris lá No squad Bolado Mas a ansiedade Tá como Né Logo pra começar Logo o Arzone Cadê o Ivan Não sei cara Cadê você Ivan Bora Bora Olha aí Opa Ô Thiago 75 estrelas Salve boca de leite Salve E aí Thiagão Bora Valeu meu querido Thiago Vamos que vamos Rapaziada Como é que é Só por não ter Arma do Vanguard E no Arzone É Eu também não gosto Eu prefiro as armas Normal Eu prefiro as armas Normal Tudo bem Thiagão Contigo meu querido Obrigado pela moral Hein Thiago É nóis hein rapaziada Dê no like Dê no compartilhamento Rapaziada aí Que né Dando aquela moral Pro Nandão É nóis Seus boca de leite É um Bora rapaziada Vamos que vamos Obrigado hein Thiagão Obrigado pela moral Rapaziada Quem não deixou o like Aí mano Deixa o like Tamo junto Só vamos hein turma Só vamos hein turma O que é isso Valeu irmão Meu Deus Que doideira né Os caras falam Ah Nandão Joga muito Seu teu Foi como é que Bom né Não dá pra acreditar Tamo junto Thiago Vamos lá Deixa eu tentar aqui Meter o controlão Mathe todo mundo Vai O que é isso Que doido Só vou bem rapaziada Que pegar Essa calçada Aqui né Pode matar Ok Ok Tá vindo O que eu tô fazendo Aqui né E aí Tudo na paz Meu querido O gás vai vir Ligeiro O alvo da caçada Já era Uma gavilha Bora rapaziada O alvo da medonha Bora rapaziada Pá podia já vir o MW2 né O Paz Arma né É rapaziada Imagina Quando vir o arzônio 2 Quando vir o arzônio 2 O multiplayer O Paz Arma Pá Imagina Lançamento do arzônio 2 Nossa cara Vai tá só o creme né Imagina rapaziada Imagina rapaziada Imagina rapaziada Como é que vai ser Vai ser só o creme né Bora Claro é anúncio Ai hein Vai ser longo demais né Ah com certeza né Isso aí pode ser um passo Muito importante Na minha carreira né Anderson Isso aí pode ser um passo Muito importante Na minha carreira Sem zoeira Tá ligado Ah com certeza Coitadinho Do melhante Aqui né Bunch sem combustível Voltando pra reabastecer Aqui é minha, sai fora Um momento de atenção Valeu Lucas, obrigado Lucas Obrigado pelo compartilhamento aí meu garoto Valeu Lucas, obrigado meu lindo Hoje eu li que vi esse cara ali Valeu hein Lucas Vai, vai, vai ser sim Também a gente vai bombar, também a gente vai bombar Se Deus quiser vai bombar Rapaziada, quem não segue a gente Manda uma exclamação no Spotify aí rapaziada Inclamação no Spotify no chat aí E aí E aí E aí Eu vejo tudo Não, não Não, não vai não, normal Qualquer um vai poder logar Vai, vai Eu vejo tudo Nem fodeu né parceiro Tu nem viu o que aconteceu né 990 é muito caro Quem é que é Gabriel, o apoiador? Não entendi O que é que tá muito caro Vai, mano Vai, mano Imagina isso aí Imagina isso aí Imagina isso aí Sem slide cancel Caralho O cara me deletou Olha aí Imagina sem slide cancel Sem nada Numa situação assim Tu vai morrer sempre Rapaziada Que nem ali Pá O cara repicou Beleza Joguei mal Mas lá no outro Arzônio Tu vai morrer Sempre assim Não vai ter como tu fazer nada Tu vai correr que nem um robô Que nem ali Eu tentei dar uma slideada E pá Fazer a play No outro lá Só vai morrer Rapaziada Não vai ter o que fazer Tá ligado Quando? Quando virar apoiador E eu tiver em live É um O que que eu achei Do Arzônio 2 Cara, legal Legal Tem toda hora Pegar cover Isso aí Não vai ter mais Ai, vou dar uma Vou meter uma Ensaboada E pá Não Vai tentar sempre Até Tipo assim Vou dar um exemplo Tu tem que correr Daqui ali Tem que correr daqui Ali E quando o cara Começa a atirar Então daqui Ah, tu mete o louco Vai pra um lado Vai pro outro Pega a cover Deita Levanta Dá essa girada louca Vai pra um lado Vai pro outro No MW2 não Tu vai tá aqui O cara vai te matar E tu vai morrer Não vai ter Tipo Ah, vou ensaboar Vou fazer a volta Só vai morrer Já pode até largar o controle Na mesa Já pode até largar O controle Na mesa Já pode até largar o controle Na mesa Já está chegando Marcando nova A zona segura Vai ter muita Campidade Não Imagina, né Mas deu certo Não acha Não Não acho O jogo vai ficar Cansativo Vai ser que nem Pobj Cara Vai ficar que nem Pobj Tanto que a rapaziada Que depois Começou a jogar Cod Nunca mais Que jogar Pobj Tanto que a rapaziada Depois Que começou A jogar Cod Não quer jogar Pobj Hum É muito cedo A gente só vai saber Quando chegar Vai ter jogo De paciência, né Tem que ter paciência Jogar marcando pixel Eu não tenho paciência Para jogar assim Eu não tenho paciência Para jogar assim Marcando pixel Jogando na calma Bah, eu me agonia demais Cara Oh, eu vi Tô 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 Eu vejo tudo. É. Banche sem combustível, voltando para reabastecer. É. É. da gina Ah, cara Mas o cara falar que esse bagulho no slide cancel Não é legal, cara Bah, mano, não tem como, cara É muito da hora esse bagulho aí, cara O cara falar que esse bagulho no slide cancel Não é da hora Não é da hora Se eu não tivesse slide cancel Eu tava morto pra esse cara aí E daí? Se eu não tivesse slide cancel Eu tava morto pra esse cara aí E daí? E daí, rapaziada O que vocês me dizem? É justo um card esse te matar? Me matar, no caso eu? É justo um card esse me matar? Ei, fala comigo aí Se eu ia lá e eu tava morto E daí ajuda um card aquele ali me matar? Só respondam isso Não, a rapaziada que tá falando isso aí Que Ah, tinha que tirar mesmo o slide cancel Vocês vão ver quando vocês morrerem Pra um cara que começou a jogar o jogo ontem O quanto vocês vão ficar pistola Tá ligado? O quanto A rapaziada falando Não, tem que tirar mesmo Entendeu? O quanto vocês vão ficar muito mais pistola do que isso Muito Eu conheço o meu eleitorado, hein Eu conheço o meu eleitorado Não, eu gostei, cara Eu gostei, gostei Eduardo, eu gostei Eu gostei, rapaziada Dentro do mapa Achei legal Só esperar agora Dê no like, hein, rapaziada Quem não deixar o like é corno Eita Bora, rapaziada Dê no like, dê no compartilhamento, hein Por que que o slide cancel? Boa pergunta Por que que o slide cancel? Não sei Por que tirar? Não sei Por que? Você acha que vai ter bastante rage? Ah, não Não Sei lá Por que que vão tirar o slide cancel? Bah, não sei Também queria saber Por que, rapaziada Por que que vamos tirar o nosso querido slide cancel? Boa pergunta, né Por que que vamos tirar o slide cancel? Não 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 Tipo É, tipo Para não perder o público? Pode ser Não Alguma estratégia Deve ter, né Rapaziada Ainda tem cinco Olho aberto A equipe inimiga está atrás de você Ó lá o cara que me matou Vamos ver Vamos ver então Isso Boa, meu filho Não está comendo Estamos ligados Ótimo Matei Que tu me matou antes Né Maromba Brabo É ruim, né Maromba Quando pega no aberto Assim, né Coitado, rapaziada Os caras nem clicam Não dá nem tempo De tu clicar, rapaziada Não dá nem tempo De tu clicar Imagina Sem ter como Tu fazer alguma jogada De slidear Ou de Fazer as jogadas Imagina Nossa, essa arma aqui é boa Faleia Deluxo De De show Bom No Colon Baio de Dois tempest E aí Rapaziada, rapaziada 240 números faltando Rapaziada, quem quiser ajudar O Nandão, digita aqui Rapaziada, só clicar nesse link aqui Clica nesse link aqui Rapaziada, e manda bala E manda bala, ajuda o Nandão aí Rapaziada Ajuda o Nandão aí, ó, clica aí 18 Deixa eu ver os burilhos, como é que estão A situação Bora, bora, bora Não grita Vamos botar aqui Só um pouquinho, rapaziada Só um pouquinho Ou um segundo Bora Bora Vamos ver aqui Vamos botar Ver essa play aqui Depois nós vai Jogar um squad E aí, Silas Bora, rapaziada Dedo no like Que lindo Tamo junto GG, né Bora, rapaziada Pega um cafezinho aqui Bora, que bora Rapaziada GG, né Silas Como é que tu tá? Bora É, rapaziada É fácil Nessa vida Bora Bora O que tu acha mais fácil de acontecer Geral Migrar pra MW2 Não, não Vai todo mundo pra lá Não, não, não Vai todo mundo pra lá Pelo menos no início Vai todo mundo pra lá, Felipe Todo mundo vai pra lá Todo mundo Vai geral Vai geral Não vai ter ninguém aqui, Felipe Não vai, olha Se o que vai morrer do dia pro outro Vai todo mundo pra lá Todo mundo pra lá Fala, Léo Boca de leite Como tu estás, Léo? Tudo na paz? Do amor? Firme? Forte? Que nem palanque no banhado? Vai todo mundo pra lá, rapaziada Vai todo mundo pra lá Vai todo mundo pra lá Vai todo mundo pra lá Tudo certo, Léo Viu as notícias do MW2 lá, Léo? E aí, Eli? Como é que tu tá, Eli? E aí, Eli? Salve Opa, alguém fez um pix de 15 conto aqui Quem foi? E aí, Eli? É Bravo, Léo Tamo junto O William Fez um pix de 10 conto Não, não Terra, tá bugado Salve, meu querido Tudo, jogador E contigo? Como é que tu tá? Tava sumido, hein, jogador Obrigado, hein, meu lindo Obrigado, hein, jogador Tamo junto, hein Obrigado pela sem cilindros O que é que tá acontecendo contigo? Tava sumido, é Boa Só colar Se eu tivesse jogando Ia ficar com certeza A única coisa legal Que tu vai É que é novidade, né, Felipe? Tu vai querer Boa Parabéns, jogador Parabéns, cara Pelo 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 pilhão aí, cara Muita saúde, né Felicidade Pro, né Pro casal Que venha pra muita alegria E que não seja muito arteiro, né Brincadeira É nóis, jogador Tamo junto, hein, cara Felicidade Sabe o parceiro Já vai botar ele desde novinha Metendo Jogar uma zonizinha, é? Nandão, boa noite Ainda tem isso Vou mandar o link aqui, ó Meu querido Volta 240 números só O bagulho tá voando Aqui, ó Um jogador Entra aqui, ó Ó, entra aqui, ó Um jogador Bota no link aí, ó Nandão, manda um abraço Pra minha cidade Jalan Jalan Ai, Jalan É um palco Assim, ai Quase que tu me pegou Léo Ah, Lamba Boa noite, Marcelo Olha quantos números já foi aí, ó Olha aí, ó O jogador Olha aí, ó Eu não sei quanto Faz 12 ou 13 dias Olha aí, ó Ó, 239 É um play 5 ou 3,5 no Pix E uma mamada de segundo lugar É quando terminar tudo Esse mês vai tudo já Agora, agora Quando chegar em Daqui 100 números Quando faltar 100 números Só 150 Isso aqui vai evaporar Escuta o que eu tô falando Bora Ai Hein, Léo Se eu não tivesse uns 4 anos de live Tu tinha me pegado nessa Tamo junto, Kleber Rapaziada Não sei o que eu faço Para melhorar a qualidade Quase não tá dando pra assistir Ah, isso aí pode ser o Facebook Deu, Everton Quando é que tu vai ver O meu apoiador aí Tamo junto, Léo Quer outra notícia muito boa Renovamos o contrato, Léo Renovamos o contrato com o Facebook, Léo Hoje Tive a notícia que renovamos o contrato com mais um ano No Facebook, rapaziada Quero o número que vai Ah, mas é isso aí Isso aí pra te saber Só se tu por lá Loteria Federal Vai ser pela Loteria Federal, Luiz Boa, gostou, Léo Bah, eu tava preocupado Lembra que eu tava te falando Lembra que eu tava falando Bah, tô preocupado Ah Não sei se vamos renovar Se não vão, né Aquela coisa toda Bah, eu tava na bad, né, mano Mas graças a Deus Graças a Deus Renovamos Tamo junto, né Vou mandar aqui Fala, meu editor Boca de Leite Tiago Renovamos mais um ano de contrato, tá E agora eu vou começar o Warzone 2 Aí vai ser 2, 2020 por semana Vamos trabalhar, né Boa, bom demais Tava preocupado, Kleber Ô, Kleber Tava preocupado Na moral mesmo Vou renovar o apoiador Só semana que vem Boa, não É, Everton Ô, Xuxu Coisa não te mandou Agora é só gastar mais e mais É Ô, Xuxu Ele não te mandou o Pix lá Mandei mensagem aqui pra ele Ele é enrolado mesmo, tá, Xuxu Mas é de boa lá Bah, Xuxu Hoje tu mora mesmo Eu tô com um parça aqui no sul Eu moro em Taquara Rio Grande do Sul Perto de Novo Hamburgo Igrejinha Descoroço Parabé Naquela banda ali, Eduardo Bah, agora daqui uns 2 meses Eu tô legal, Xuxu Bah, daqui uns 2 meses Eu já paguei bastante conta Tudo, né, Xuxu Eu já tava me programando agora Daqui uns 2 Não, na verdade, Xuxu Na verdade eu renovei Mas eu começo a ganhar Agora esse salário Só daqui 3 meses Daqui 4 meses Daqui 4 meses Ai, César Bota pra fora aí Essa mexiguinha Ei, Xuxu Obrigado, hein, César Obrigado pelas cintas e serinhas Tamo junto, tá, meu querido Obrigado aí Pela moral Ei, Xuxu Eu começo a ganhar Esse pagamento Só daqui 4 meses Porque eu tinha Quando eu acendei o contrato Demorou 2 ou 3 meses Pra mim Ganhar o primeiro pagamento Então Eu tenho mais 2 César Pagamento Né, do Desse contrato Pra daí Engatar o outro Entendeu Sim, daqui uns 3 meses Só alegria, né Deus do livro Aí eu tô Aí eu tô Meu Deus Bora, hein, rapaziada Dê no like, hein Evoluiu Graças a Deus Graças a Deus, Léo Bá, cara Eu fiquei chateado Com um camarada meu Aí, rapaziada Que Bá, cara Que Sabe A gente A gente A gente assinou o contrato Junto há quase um ano atrás E agora Bá, era um baita De um corte Do salário dele De, sei lá Cortaram Ele tá ganhando Um terço do que ele ganhava Vai começar a ganhar Um terço do que ele ganhava Sabe Bá E ele não merecia Isso aí Ele tá indo Tribem Ele tá Putz Fiquei meio assim Mas Bora trabalhar, né Bora, né Cleber Onde doido Não vai vir com tudo Tá ligado, cara Fiquei Bá Fiquei chateado Assim No No sentido de No sentido de Bá, cara Ele tava indo tão bem Sabe E daí a gente assinou junto E o contrato dele Um terço do que ele ganhava Rapaziada Putz Que pariu Nando Deu Leg Você falou Morão Entre o maior Taquada Eduardo Rio Grande do Sul Na banda aqui de Novo Hamburgo Sapiranga Taquara Igrejinha Parobé Nessa banda aí Do lado da cidade Da Oktoberfest Igrejinha Dá Fiquei assim, né Fim Vamos Vamos pra frente Léo Me davez a vocês Se Deus quiser, né Hoje eu botei Isso Filme O que você Isso Filme Não podia Não podia Não podia Meter O Isso Filme Não podia Tinha que dar Uma segurada Mas eu falei Pô A cara vai Meter no cartão Azar Agora Agora vai Meter o carvamento, né? Tá sim o jogador, tá sim o jogador, tu vai aqui, ó tu vai aqui, ó, o jogador tu escolheu aqui, né, o jogador tu clica aqui, ó, o jogador, escolheu o número, né finaliza, o teu deve ser esse ali bota finalizar, bota o telefone, né aí bota o telefone de novo aqui aí dá concordo, reserva na hora de pagar, o copia e cola tá funcionando, todo mundo pagou, o QR Code copia, copia, né, pá pá, cara, fiquei chateado quem foi, tô aqui no, aonde? Cajamate, onde é que é isso? depois, na escape eu não vou botar não, Xuxu o máximo que eu vou fazer, Xuxu, depois depois, é pintar as rodas, daquela cor que tu falou esteio, pertinho aqui pertinho, esteio é pertinho pertinho, Edu ué, como assim, cara? como assim? se tu quiser um jogador manda um pix pra mim e manda um copia e cola que eu pago pra tu ué, pô, o Cash caiu ah, não ah, não, não, show, show ah, pode pá, pode pá um salve aí pra rapaziada de esteio, tamo junto não, é na banda aqui, é do lado, Edu bora, bora, bora bora, amei cansei de ganhar no solo ali, cansei de ganhar brinques, humilde cansei de ganhar no solo ali cansei de ganhar? aham ah, vem, então, vem, vem vem, vem vem, vem perdendo o quarteto bora vem perdendo o quarteto daí, renovamos, graças a Deus, né só glória, lelô oh, mas deu o camarada hein, o camarada ali, um terço do salário ó, escuta aqui sábado eu já não vou fazer live que eu vou tirar de descanso tá, vamos ver, vamos ver se o tempo estiver bom, vou tudo o nosso bá, um terço do salário, parceiro fiquei chateado, o parceiro tava tão bem, tá ligado bá, cara do parceiro dos conhecidos, nosso aí é, aquele que eu falei, eu não te falei? sim, sim o que eu te falei, quem que era? vou falar aqui, ó manda aí é nóis, Petr peraí que dia que sai o MW noite ali pra nós jogar já? dia 28 28 de outubro mês que hoje dia 22 é e agora desse mês dia 22 tem o beta no PC aí vamos jogar também tá, deixa eu ver aqui, ó deixa eu te mandar aqui, ó quem que foi escreve aí escreve aí não vou não vou falar na live, né os caras não precisam não não, na live na live não, né imaginei imaginei aqui, ó, quanto pra ele vai, ele ganhava o quê? aham ele ganhava quanto? vou postar ali ó, ele ganhava isso aqui, ó aham, aham isso aí que tu postou e baixaram pra aquilo ali que eu te falei bá, quando eu tava na rua tá ligado? ele falou, não, não chegou a mensagem lá baixaram o meu pra tanto aí eu falei, não não pode falei, mentira já comecei a me tremer a perninha, né já comecei na mas tudo bem tudo bem, né aí bá, cheguei em casa não, claro mas não mas ele tava ele tava bem, né aí cheguei sim, claro aí cheguei ali daí o meu daí o meu aquele ali, né daí o bá daí o que vai ser, né mas tu viu o outro que eu te falei que mandar que não renovar e vai vazar? não não? ah, mas peraí aham 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 vai voltar pra roxinha aham aham salve Henrique é é números, né é tudo aquilo que eu te falei outro dia as horas as outras coisas também influenciam justamente não, mas eu acho que apoiadores esses bagulhos não influenciam vocês, gente eu acho que o que influencia é as horas desvalizadas na moral mesmo é, também com certeza o tempo que você faz a rapaziada ficar na tua live aí, etc aquela coisa toda né que a gente sabe vou tirar férias, né 15 dias não não sabia eu falei pra você não, eu tenho que tirar meu, eu tenho que tirar eu no sábado hoje eu não vou mais fazer live 15 dias eu não te digo que eu vou tirar não, só depois agora 24 horas por dia, né eu também vou ah, sábado eu já não faço meio turno mas eu não vou fazer nem de noite no sábado não, eu também não vou fazer tá louco, cara eu tô faz dois um ano e meio eu também cara direto, direto um diazinho só é, um diazinho tá bom não vai mudar nada a vida do cara não ir lá ver um filme no cinema tá ligado botar essa beijinha pra funcionar uma vez no outro hoje me cobraram aqui em casa falaram assim e aí parceiro bora ou não bora e depois daí quando aparece é dois segundos já vem, peraí bora Linniker valeu meu querido Henrique assistindo da Índia já lambi ô Linniker agora o iPhone vem Linniker agora o iPhone vem o Nandão renovou o contrato com o Facebook em mais um ano agora o iPhone vem Oi Linniker já mandou o iPhone pro Nandão tá que o Nandão agora vai vai precisar dos stories né porque o bagulho da ó aqui ó Linniker já vou te mostrar aqui ó ó Linniker opa olha aqui ó Linniker bagulho da ripa aí ó olha aí ó Linniker olha aí ó 462 falta ó isso aqui Linniker isso tudo a gente mandou bala em 11, 12 dias ó agora o Nandão vai começar a meter direto Linniker o Nandão precisa do iPhone né pra ficar no né o tete a tete aquele bagulho o Nandão precisa precisa do iPhone vamos meter um iPhone pro Nandão parceladinho lá em 24 vezes sem juros ou não vamos não é porque agora eu não precisava tem que trabalhar com qualidade né não que eu não trabalhava né mas eu não ia mandar o iPhone mas depois que eu vi as fotos lá daquele do meu camarada lá eu pensei não 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 iPhone iPhone vamos lá vamos lá eu quero ver esse 5 e meia tu vai tá aí todo dia eu quero ver não 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 mas eu quero eu não tenho é muito alto o limite do iPhone é muito caro não tem um usadinho aí Linniker é muito alto eu não tenho o limite do cartão daquele tem que ser meio que um pedales assim ai merda tô muito alto olha acho que foi isso que eu levei ele tava um de vida tem outro aqui ó ai olha ai que surto quase um de vida inimigo ia ter não nossa eu morri da próxima ok não 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 ele não 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 eu não vi o cara eu saí ele não atirou em mim cara não jamais jamais tô indo aí dentro pega o podo voa tá chegando ele repicou velho ai eu levei dois ai eu levei dois voa voa isso embala que merda eu fiquei também joguei eu 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 não não vou nem pegar meu lodo vou fazer aqui a mão pra eu não não dá pegar o lodo não dá o lodo tá no meio do lodo bom eu achei um helicóptero deixa eu buscar isso só na sua brava eu mudei pelo menos que você eu me pode nada opa tô com um ataque de dispersão tá nossa vocês ficaram ali ao redor ali ó nossa joga de UGM aí Fernanda tá a meta ó que é o rambão né eu tô ligado mas eu não gosto ela é muito pesada me agonia ó tomei das copas é eu vazei ó tomei tem tem mais cara que eu gosto mas tipo pra dentro aí do galpão ele que pinta eu não morro também tem cuidado hein tu vai morrer quem pegar quem pegar a caixa vai morrer eu vou pegar alguém lá então pera aí dá pra comprar avante aqui o boa boa dá o dinheiro boa boa eu compro um depois o cara não morreu cuidado tem mais cara não pego tá safe né não 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 tá tenta aí não tem que ahah ah mano estourou ele ele passou meu Deus derrubei o lá vou morrer daqui ó vou morrer daqui ó vou morrer daqui ó vou morrer da lei vai lá vai lá vai lá Ai, eu tenho linha pra te comprar, relaxa Ai, barça Tomando TP, tomando TP, tomando TP É o time completo aqui Tomando TP Em cima Nossa Tomaram TP Impulante, ô tabaco Desculpa Desculpa Ah não, cara, por que eu não pego o PPS? Se eu estou de PPS tinha matado o cara né rapaziada Nossa Deu uma lagada Quem apareceu Bora, olha quem apareceu Salve E aí, Vitinho Que que houve contigo, Vitinho? Fala comigo Obrigado, Vitinho Ô Vitinho, tem tantas notícias boas aí que Eu não sei se eu te conto Tem três notícias boas Qual que tu quer Qual que tu quer primeiro A boa número um A outra boa Ou a boa melhor ainda Qual que tu quer É E aí, Aure Beleza, meu parceiro Boa noite, meu lindo Bora meter as placas solar Ah, isso é caro né Um jogador Placa solar é caro né Essa luta Volta pra linha de frente Mas se perder Já era Vença essa briga Você não mostrou pra você Você vai remobilizar Eu não vou cair lá Vou ter que resetar Não dá não Tá, vou fazer a lupa aqui Eu cair Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí Eu pego aqui Já deu uma aí Quatro, por um local Não, não deu não Dá o dinheiro daí Eu tô de denais Não dá o dinheiro Eu vou pegar Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Ah, eu quero dormir com o bolso, né? Não, não quero. Tá aqui, ó, pega aí. Já vim. Boa, meu querido! Dá um abraço, Alex. Valeu, Henrique. Obrigado pelas 10 estrelas. Não, conta todas. Tá, vamos lá. A primeira, Vitinho, o Nandão, realizou um sonho do Nandão e meteu uma CB1000. Uma CB1000, Vitinho. Depois dá uma olhada no meu... No meu... Ali no meu... No meu... No meu... No meu face. Aí, Vitinho. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda, Vitinho. Nandão. O carro do Nandão tava com problema. O Nandão foi lá e meteu um New Civic. Só de raiva. Fiz parcela. Hein? E fiz parcela. Meti um New Civic, Vitinho. Obrigado. Pouco alto. Aí fui lá, meu carro tá dando problema. Consegui vender meu carro à vista. E a minha cunhada financiou pra mim. E eu comprei um New Civic com teto solar, pá. Ah, foda-se. Meti o louco. Tá ligado? Aí, Vitinho. Vai ficar melhor de tudo agora, Vitinho. Hoje, hoje... Meu contrato tava acabando e eu tava preocupado. Renovamos o contrato com o Facebook mais um ano. Ó, glória. Tudo deu certo. Vou pegar um Vant aqui, tá? Uhum. E deu pra eu dar o dinheiro no chão. 2,600. E vou logar uma PPSH no chão, se alguém quiser. Não, não peguei. Ficou uma arminha ou outra. Peguei errado. Vou pegar o balão e vou lá pro Vant. Foda-se. Vou solar o Vant primeiro. E vou pra lá. Não, vou lá matar aquele cara lá. Não, 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 não. Tá, tô vendo, meio do lado. É dois, é dois. Aham, aham. Tô cansado aí, bolo. Aham, morri, morri. Eu tive que descer. Banguei. Esse aí tá bangado. Tá de gosto, Chimo, aí. Valeu, Vitinho. Ô, não, ô, Vitinho. Puta que pariu. Obrigado pela moral, hein. Valeu, Vitinho. Obrigado pela vencerinha, tá? Valeu, Vitinho. Não, não. Não, a mão tem o moço aí. Não sobe, Vitinho. Nem com reza braba. Bah, que felicidade, cara. Puta que pariu, cara. Valeu, hein, Vitinho. Obrigado pela moral, hein, meu lindo. Tamo junto, tá? Isso, isso aí, jogador. Isso aí. Cara, que felicidade, cara. Na moral mesmo, mano. Puta que pariu. Toma ali, Roch. Ataque de dispensão inimigo. Cuidado. Toma ali, Roch. Não, eu... É dois lá, hein. Derrubei um. Boa, linda. Tem um que pulou aqui, ó. Não consegui finalizar aquele. Tá, verdade. Tem um que correr daqui. Tô vendo, lá embaixo. Tomou branco. Linda, linda. Tá com ataque, tá? Ele não vai conseguir. Aham. Ele tá aqui atrás, ó. Aham. Ih, louco, ih, louco. Tinha selvo, tinha selvo. Tinha selvo? Aham. Joguei um voo em picheio. Tenho ativos detalhados. Ele jogou a termite na minha cara, velho. Olha lá. Filho da mãe. Tinha que matar os dois. Outra nova zona segura. O cais está se aproximando. Tá, vou pegar esse aqui agora, Roch. Jogou um kiop aqui. Tô voltando contigo aí, mano. Não, não. Tô bem aqui. Fica... Sei lá, que carmo se matou, não entendi. Se quiser, eu tô acontado. Não, acho que tá ali dentro, ó. Tomou azul ali. Vou salvar, vou salvar. Capturado. Tamo junto. Puto, sabe que estaremos aqui sempre... Ô, Vitinho. Puta que pariu. Muito obrigado, mano. De coração mesmo. Outra coisa, Vitinho. Aqui, ó. A gente dá uma... Brabo, ó. Aqui, ó. Ó. Clica aqui, ó. Fiz uma ripinha de um PS5, Vitinho. Em menos de 15 dias já vendeu quase tudo. Olha aí, ó. Um PS5 ou 3,5 no Pix. Ah, Vitinho, que felicidade, cara. Que felicidade, irmão. Renoveu o contrato hoje e eu, cara... Meu Deus, que eu tava meio apreensivo, né, Vitinho? Porque... Como o Artone deu uma diminuída, os caras falaram meio de jogar. Os números diminuíram da live e tudo, né? Então a gente acaba ficando preocupado. Ai, compraram um loadout. Ah, eu não jogo sem loadout. Eu não jogo sem loadout. Bom, e aí, Henrique? Salve, Danão. Parabéns, você mesmo. Tamo junto. Que isso, Matheus? Muito obrigado, rapaziada. Todos vocês, tá? Todos vocês, rapaziada. Vocês são fenômenos. Ah, que felicidade, cara. Que felicidade, cara. Qual é que é bom, hein? Ah, boa. É, mano, tá. Parabéns. Sim. Não, é lá que eu vou mesmo. Não, é um avião isso aí. Ah, não. Ali? Tá, tá, tá. Aham, aham, aham. Aham, aham. Ah, eu tava, né, Vitinho? Tem um loadout aqui, né? Tem um loadout aqui. Tem um loadout aqui comigo. Vavante ninguém tem, né? Não, não, eu tô meio, eu tô meio, eu tô meio. Tô meio. Fazer um loadout. Tem que passar o voo ali na verdade. Ai, que meu estafado. Silêncio, silêncio. Ué. Eu. Ué. Vamos ver, eu do... Cara, tem que matar aqueles caras, aí no mínimo dois ali. Tá, eu rilo, eu rilo, fica tranquilo. Pode deixar aí que eu rilo. Não, cai aí já. Cai aí, cadê o rilo? Fica tranquilo. Cabra a porta aqui pra ele. Cabra a porta pra ele. Ah, chegou a... Cadê um voo lá, cadê um voo ali? Tem dinheiro ali? Ah, não vi, rapaziada. Vamos ver o primeiro aí. Me perdoe. Relaxa, relaxa, faz o voo. Tô todo mundo duro ali. Ah, aí, olha. Agitação de compra, foi agitação boa. Meu jogo tá travando, eu vou cair. Tá me ouvindo, alô? Ô, sim, sim, sim. Não dá, não... Cara, eu não vi esses caras mais. Tô duro aqui que nem minha chibata. Que nem o que elas gostam. O meu loot tá aqui, ó. Ah, tem cara ali, tem cara ali. Olha onde, olha onde? Não, é uma botinha, uma botinha. Não, não, não. Esse cara aí não é um brabo, não. Tá, eu vou pegar pra vocês. Vou pegar pra vocês. Vou pegar pra vocês. Vou pegar pra vocês. Onde, vida? Chegando. Onde você está, meu Deus? Agora, cai. Ah, agora. Vou passar, hein? Passei, mano. Boa, linda. Olha onde é que eu tô, rapaziada. Eu tô aqui em cima já. Aqui tá... Eu acho que eu consigo soltar um vant. Pera aí. Eu consigo. Soltei. Nossa, aí é. Nossa, um gozito. Pequeninho esse primeiro aí. Não é possível. Esse aí. Tá caindo a boca aqui, ó. Do lado dele, ó. É uma de minhas instruções de missão. Torbina, tá em baixo. Tá bom, mano. Tomei de avião. Tá fora, hein? Minha do que é? Minha do que é? É uma de minhas instruções de missão. Ante imbigo ativo. Perú, você não morre? Tá. Deixa eu fazer. Ah, tá. Essa arma é muito meta mesmo. Deus do céu. É muito... Mas eu sei, mas é que ela é muito pesada. Não gosto, não. Mas tem cara mais close, eu acho. Tem cara aqui, ó. Cara, tem essa casa aqui, ó. Tem cara aqui. Aí o cara na casa, aqui é o cara aqui na casa. Pelo menos dois anos do rosto. Cara, eu vou caí no raio deles. Tem alguém me rasgando forte. Uhum. Meu Deus do céu, o que é isso, Tome? Meu Deus do céu, o que é isso, Tome? Tá aqui, mano. Tem uma munição aí, ó. Alguém pega aqui, Loli. Nossa, me rasgou. Morri, não morri. Se você não me dá, eu morri. Sai, sai, sai. Rolou. A minha missão é mamar você. Olha lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Morri para o escado, por isso. E lá, tá baixo. Bora. Salve, Léo. Ele já está meio do lado, por isso. Ah, sim. Eu não tinha visto o escado aí, mano. Não, não. Seria legal se eu passar... Bah, eu não... Ele não... Eu não sei se eu posso, tá ligado? Sacou? Não sei se eu posso, tá ligado? Não, não. Já está jogando o dois. Já não. O dois não. Mas a gente conseguiu ver como é que é a play, como é que é tudo. A gente se encontra aqui. Esquece o que eu disse. Bora. Bora. Grana, tem o visual. Pega no Juvenal. Play é um... Play é um gráfico de... É, tipo um gráfico de CSGO mesmo. Gostei, Flávio. Gostei, assim. Não gostei que não tem lá de cancel, mas... Vai melhorando, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas acredito que vai dar bom, sim. Acredito que vai dar bom. Hum... Hum... Como? Hum... Hum... O que é que é o nosso olho? Onde é? Está na do... No roxo, no roxo. Está na do... Vamos lá. Oi, desviado. O céu. Ministro. Atraio. Inimigo à frente. Novontate. Acredito. Vai ter que se pegar um pé, mano. Acaba aí. Vamos ver lá. Direto tem um. Vai de Germany. Vamos lá. 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 Boa! Boa! Aqui está rilado, já rilou aqui, tá? Estou castreando o inimigo. Minha direita 1. Vou picar nele, vou picar nele. Estou castreando o inimigo aqui. Estou castreando o inimigo aqui. Acho que vai tirar de cima do telhado. Do lado de vocês aí. Não sei por que choram. Não... Já era, os caras lá em cima. Não tinha que ter isso. Ó, tem outro. Acabou a bala. Onde vira esse aqui? É o próximo. É eu. Tem máscara aí. Tem seringa, tem seringa. Meu Deus, não acredito. Colete, alguém tem? Tropeio que eu tenho aqui. Tá, pode usar. Ficou tranquilo. E agora que eu faço. Deitando. Meu Deus. Como é que nós vamos vivos? Não sei. Tem, tem. Tem, tem. Vai pegar aquela sentada. Sim, sim, sim. Meu Deus. Airplaced. Airplaced. Ninguém tem, ninguém tem. Balde fuzil. Boa. Balde fuzil. Balde fuzil. Não, não. Fuzil. 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 Onde está? Tudo lá em cima. Não, do lado. Fuzil ali. Desce aí, tô na merda. Fuzil. Tem munição. Dropa, dropa frente. Espera aí, vou matar um aqui. Calma. Não duele sua cola. Ah, não. Ele foi. Tem um互re em mim. Estou explosivo. Não, não, é embaixo de mim. não tem nada a ver com isso ali olha a posição alguém traz aquilo fica frio não, calma aí tem um cara aqui fica aqui comigo não entra, não entra de bazuca no cantinho boa, boa, boa meu deus do céu rapaz, rapaz, rapaz vai, vai ai ai mano, não grita não grita não grita ai caramba ai caramba ai ai seus sua nossa sua 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 O que é isso? Bora rapaziada! Dedo no like! Quem não deixar o like dá o toro, a brinx! GG! 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 Bora! Opa! Bora! Pra você! Bora rapaziada! 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 Clica no ícone embaixo da estrela! No ícone da estrela ali do lado! E daí vai abrir essa tela aqui ó rapaziada! E vê se não tem 75 estrelinhas de graça! Ou 15, ou 20, ou 50! E vê e manda pro Nandão! Bora rapaziada! Valeu hein turma! Obrigado pela moral hein! Rapaziada! E arrepiando! O Nandão está voando! Vamos usar o F5 aqui pra atualizar! 560! Olha só! 462! Bora! Caram! Aqui ó rapaziada! Refinho do Nandão! Bora! Exclamação! Zap! Vou botar o link aqui ó! Vou botar o link aqui! Vou botar o link aqui ó! Boa! Bora! Boa! Ô Davi! 200! Obrigado Davizão! Boca de Leite! Obrigado Davi! Obrigado meu querido! Um beijo tá Davi na tua chibata muxa aí! Obrigado pelas 200 estrelinhas! Ajuda demais Davi! Demais! Muito obrigado aí pelo apoio tá Davi! Obrigado pela moral hein meu lindo! Tamo junto tá Davizão! É nóis hein Boca de Leite! De coração mesmo Davi! Obrigado aí pela moral tá meu garoto! É nóis hein Davi! Muito obrigado mesmo meu lindão! De coração! Ué! 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 Chama! 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 Não entra! Não entra de bazuca! Não! Eu escutei assim ele andando de passinho! Não! Cara! Não deu nem tempo! É só esse aí feio! Eu sabia que ele tava ali porque eu joguei uma bomba numa bomba no outro quarto! Eu falei não! Ele tá aqui! Só esse aí feio assim! Não entra! Só ele é daquele! Oi! Não deu nem tempo tá ligado! Chama! Vai 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 vai! Bora! Valeu hein! Valeu Davi! Obrigado aí meu querido! Obrigado pelas 200 estrelas! Ajuda demais! 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 Demais meu garoto! De coração mesmo irmão! Mas que bazuca que eu tomei né! Isso né Mandio! Bora! E aí Alves! Meu querido! Meu querido! Meu parceiro! Salve Rafael Boca de Leite! E aí brabo! Tchau! 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 Oi e aí é um E aí é só compro só comprar um crônus mesmo emulando só vai jogar contra a pessoa não então tá não é isso aqui achei que era outro em cada foto achei hoje já parei a live amanhã vou voltar com o horário sim bora 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 te dar uma moral né e todo rio não achei que era outro Ângela cada foto achei e valeu em brigado para ser linhas rapaziada tamo junto e não não tô ligado hoje é por cada foto né do mito E aí E aí a gente tem que ver entendi problema para jogar o mobile tem que ter um baita no celular né E aí, William Salve, Boca de Leite Como é que tu tá, William? Tudo na paz? Salve, Juninho E aí, meu parceiro Como é que tá? Bora Bora, um pique? Não é pique, não Então quem marcou ela em pique? Ah, não, não Não, 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 não Ah, pode crir Inimigo entrando na... Cara, eu vou me dar uma... Opa Isso Valeu, Danielzão Rapaziada, Danielzão Eu vou pôr um apoiador no chat Tem um apoiador ali, hein? Obrigado, Daniel Só um apoiador, rapaziada Aqui na minha frente, ó Ah, eu morri Dois, dois comigo Valeu, hein, Daniel Valeu, hein, Daniel Rapaziada Olha só, tinha um cargo Deu um vídeo Era tarde Valeu, hein, Danielzão Rapaziada, aí Tem um apoiador no chat Obrigado, Daniel Por deu pra um apoiador Isso Valeu, Danielzão Obrigado, irmão É esse, é esse aqui, ó Isso, é esse aqui, ó Que comece o caos Todo mundo mamou aqui Eita, pra enxergar nada Não, os caras estão no H, cara Ah, eu tô no H e ali, ó Ali e ali Tem dois times Se eu parar de longe Eu consigo derrubar o GOM Peraí Não tem problema Não tem problema Porque o Ribeiro tá como Lá do outro lado Tá lá Tira em mim Ah, vou morrer pra bomba aí, né Filha da Nossa Eu peguei, Loda Eu tô vazando Cartão vindo invada, Loda Uhum Me pega aqui Um vazado aqui Tá, pode ir, pode ir Tá Calma aí, que o que tá lá do outro lado Calma Um Focadorinho e tomate Bom, já foi Pode pegar o meu Ah, eu vou vazar Aqui, pelo amor de Deus Não tem o que fazer aqui não É Opa, deu o Vant Espera, eu tô sem Valeu Na vida, na vida, na vida Na vida, na vida Não quero Não quero Ah, tem cara Aí, eu tô Nossa, como que tá ligado Um Eu não tenho especialista Aqui, um Mas é aí, né Tem não Bora, Alex E aí Tên que se eu for Beijão Dois E aí 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 E vamos comprar ele O que? O que? Não tem plate, não tem plate Eu tenho 8 meu garoto, para aqui Ah tá, eu compro ele, fica tranquilo Arrumento indo para sua divisão PPS no chão Tá vendo, dá de sniper aqui, vem aqui Eu preciso ir lá para o diagnóstico Cara, para a direita, para a direita Ai, me deu um que é outro Uhum Consegue, mas o azul vai ter que me dar Tá, o azul vai ter que me dar Estou aqui para o que precisar Estou aqui para o que precisar Estou aqui para o que precisar Não sei não, esse cara aí O cara está chitado É bacana Vou botar aí Não dá muito Cara, deixa eu ir para dentro da safe aqui, pelo amor de Deus Boa, Daniel Boa, Daniel Obrigado Bora Valeu, Danielzão Obrigado pelas noventa e selas, meu querido Rapaziada E aí, Alex E aí, Alex Boca de leite Rapaziada, tem um apoiador no chat Tem um apoiador no chat, rapaziada Vai dar um Ó, morreu Ó, que pena, eu parei Valeu, valeu Valeu, rapaziada Obrigado aí, Danielzão Obrigado pelas estrelinhas, tá? Rapaziada Tem um apoiador no chat, tá, rapaziada Ô, Danielzão Se ninguém resgatar o apoiador Ele se torna no cartão E obrigado pelas noventa e selas Rapaziada Não dão vai de base, tá? Mas como pega Aqui, ó, meu querido, ó Só para clicar do lado embaixo Vai ter um escudinho ali para se tornar apoiador Clica no escudinho Como se tu fosse tornar apoiador Aí, se tu foi, né, o Felizade que ganhou o apoiador Vai estar ali Clica, daí não precisa pagar Obrigado, hein, rapaziada Tamo junto Oi, fala, Fernando Isso Rapaziada Muito obrigado a todos aí Pela moral Fiquem com Deus, tá? Nandão vai de base Amanhã, meio-dia, horário normal Nandão tá um de novo, tá? Outra coisa, rapaziada Quem quiser participar aí Do Nandão da refinha do PS5 Eu vou botar o link aqui, ó Bah, chegou agora de base, né? Chegou até azado É só clicar aqui, ó Nesse link que eu vou mandar E já foi 70% dos números Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Isso Não, não Exclamação Pix, não É Ah, exclamação Zap Botei errado, rapaziada Hum Exclamação Zap Hum Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó, rapaziada Exclamação Zap, tá? Muito obrigado a todos aí Que de alguma forma Ajudaram o Nandão, tá? Fiquem com Deus E a gente volta Mais tarde Amanhã Hum Obrigado Hum Aqui, ó, rapaziada O link da rifinha do Nando Tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus E Até amanhã, tá? Beijo no Propote de vocês E bora Dei lá vocês lá no cast, tá? Tamo junto Hum O Nandão tá gripadinho Hum Obrigado, hein, turma Tamo junto Fechamos o game, assim Obrigado, ó Meus bebês Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todos Pela moral Ó, ó